Música Pela segurança, porque a grande maioria casado tem filho É legal você pegar uma BR aí por rota 60 e todo mundo voltar Só vai ali passear e voltar Aí, todo fim de semana tem um probleminha que alguém morreu na estrada Quem tá acostumado aí sabe disso, não é? Então, vai fazer uma viagem, acontece um acidente e morre o outro E a gente vai chegando numa idade que daqui a pouco você tá em cima da moto Você pode ficar tonto, coração, hipertensão e aí vai seguindo relação Então, pra gente, pra nós nos precadermos isso tudo Às vezes acontece um acidente besta Quem de vocês, que não seja da área de enfermagem Sabe prestar um primeiro socorro Fazer uma tipoia, fazer um torniquete Fazer alguma coisa, imobilização, de qualquer tipo que seja Desde clavícula, coluna, perna, braço, entendeu? Qualquer um, então não tem E é extremamente importante Nem que não aconteça no nosso comboio de viagem Pode acontecer num comboio Que nós estamos passando por ele e os caras, pô, estão tudo parados lá Vamos prestar um socorro Não é não? Tá fazendo de ajuda aí, irmão? Porque motociclista é a igualdade Sacou? Aí, ninguém tem Aí, voltando lá O que que é? Aí eu queria, botei na cabeça que eu queria fazer um curso E eu conheci o Heleno Em algumas escolas que nós fizemos Ele é policial da Polícia Rodoviária Federal É instrutor lá há muitos anos Sacou? Ele que é, a gente, lá na polícia militar A gente chama ele de lenda Porque a vida dele também toda foi em cima de moto A maioria dos caras que andam de rale Que são policiais Que andam de rale Foram alunos dele Entendeu? Então, eu sei de comboio Mas ele é desperto a falar de comboio E eu tive a felicidade de saber que ele está aposentando também Essa semana ele já deu entrada Eu acho que dá no máximo E na outra semana ele está aposentado E o que que vai acontecer? É, o Cetano, se eu quero uma ideia Ele também curte isso e dá aula Tá bom? Então, inclusive nós viemos aqui Por gostar de dar aula A gente veio sem interesse nenhum financeiro Porque eu sei que aqui a gente está agregando Que o boca a boca de vocês Ó, não toca assim não Toca assado Faz assim, experimenta Apesar que eu tive uma experiência com a minha própria Minha mulher É, eu não tiro onda Vocês vão me conhecer Fala que eu não tiro onda aqui Ah, dá uma aula disso, dá uma aula daquilo Aí eu falava pra ela assim Quando a gente estava namorando Não, as crianças estavam juntos Tá bom, acredita fazer assim Faz assim é melhor Tipo assim Nem existia esse Esse rajão É Sabe de nada inocente, né? Mas era tipo assim que ela fazia Aí, experimenta fazer assim Não, não Aí um belo dia ela foi buscar Na polícia num domingo Que a gente estava dando aula lá Aí viu a pista com os moleques Fazendo aquela onda toda Eu sou cinquentão Foi há pouco tempo isso Aí Ela Desculpa Desculpa Eu não sabia que você fazia essas coisas Nem dava atenção No que eu falava Entendeu? Mas tu vê que eu não tiro onda Mas é muito importante Cada detalhe Uma coisa que eu peço pra vocês É o seguinte Todos já tem habilitação Todos sabem tocar Mas é importantíssimo Que a gente tenha a humildade De esvaziar os copos E os copos vaziam Aí eu estou entornando aqui O que você gostar E agregar pra sua pilotagem Bota no seu copo O que não for Eu não vim Falar mal do testa Vim falar mal de ninguém A tocada dele é boa Eu estou passando O que eu faço pra Essa galera que vocês viram E ele vai passar O que você vê Vocês conhecem a galera aí Então É só Pra passar o norte Porque eu sei que tem coisa Que o cara está tocando Há 200 anos Aí ele vai ter resistência Mas eu vou explicar O porquê de cada coisa Aí você Agrega pra você Ou não Por exemplo Eu tinha um colega Eu não vou nem citar Nesse outro curso Disso tem curso Daquilo bacana Aí Ó A tocada é assim Ah não A tocada é assim Ó Tu vai cair Passou um minuto Fazendo o circo Sacou? Então É importantíssimo Na nossa área Isso é um hobby É um brinquedo Também serve como trabalho Serve não sei o que Mas É perigoso Pede a vida Caindo brincando Brincando Pede a vida Então É muito interessante Todos Não fiquem com vergonha De perguntar Pode perguntar mil vezes Porque eu não souber Eu pergunto pro Heleno Ou o Heleno pergunta pra mim Ou então a gente vai buscar Sacou? Por quê? Nós temos um grande laboratório De tocada de moto De técnica de moto De equipamento Que é o Moto Velocidade É o Motocross É a mesma coisa Laboratório pra carro De quatro rodas É a Fórmula 1 Stock Car E aí segue em relação Mesma coisa É Aviação E aí Vai seguindo Então A gente busca cada coisinha Cada tipo de tocada Eu já notei ali Que tem vários tipos de moto Algumas coisas Vai poder ser Tipo universal Pra todas as motos Mas tem coisa que não dá Principalmente os raleiros Os caras de moto Custam Então tem coisa que não dá pra fazer Dependendo da moto Você consegue uma curva Que tá quase caindo Que ainda tem a noção Se você tá treinando Se você tá muito tempo de moto Você tá vendo que Você tá mandando E a moto vai derrapar Aí você pode chegar E deixar escorregar A bunda do banco Pra poder fazer alguma graça Pode dar uma mata barata Aquela hora que a gente bota o pé No chão E levanta a moto Entendeu? Os recursos estão aí Aí Mas cabe a você Treinar Usar a técnica correta Não ficar com medo Quando você ver um óleo Porque quando você ver um óleo Se ficar com medo Você vai travar E não vai fazer nada Sacou? Viu um buraco Você tem que desviar dele Aí vocês vão começar Tem gente que Vou mostrar pra vocês Que o posicionamento no pedal Se você Posiciona ele diferente Do que te deixa mais dinâmico Você não vai conseguir E se livrar de um buraco Como a gente Que usa a Coloca o pé Normal Direito no pedal Bacana? Então Eu sou o Fábio O Heleno Você se apresenta aqui Então vem cá Pode falar pra galera Esse aqui é o Heleno Que vai ser meu sócio Nós somos sócios já Dessa empresa nossa Que daqui pra frente Depois de fevereiro Aí a gente já tá Com tudo certinho Aí vamos começar A cobrar E só que A única coisa que eu tô gostando Muito que tem o Testa Que o preço dele é muito Mais caro Que o nosso Que na minha opinião Não precisa ser desse jeito Exorbitante Apesar que as pessoas falam assim Ah o conhecimento de vocês É legal Vocês podem cobrar mais caro É o nosso interesse Isso nem isso A gente quer dar aula Porque a gente gosta Não é o Heleno? Sim Só isso nem isso Pode começar Bom pessoal Boa noite Bom pessoal Meu nome é Heleno Eu trabalho ainda Na Polícia Rodoeste Federal Desde 1975 Completei agora No dia 2 de janeiro Exatamente 40 anos De serviço na Polícia E eu tive a maior felicidade E a sorte do mundo De participar Da formação Dos primeiros policiais Rodoeste Federais Na área de batedores Aí nós conseguimos formar O pessoal da Polícia Federal Polícia Civil Polícia Militar Guarda Municipal E isso ali no Brasil Não é só aqui no Brasil Então eu tenho uma bagagem De informações De alunos De mais de 800 policiais De organização de Brasil Tá? Bom O que a gente interessa muito Aqui Que vocês eram Que não é passar muito Da minha vida É passar de 5 pilotar de moto Eu acho que isso aí Que seria interessante Como o Fábio acabou de falar Ele tem a área dele Que é a área de tática Porque aquela área A gente precisa dela Realmente Para pilotar esse grupo E eu quero falar Agora eu posso começar A falar sobre o negócio de pilotagem E dizer Que como é E o que eu acho que é Da outra parte Vamos passar primeiro A postura na moto E depois passar Da outra Tá Bom Eu acho que A gente tem que Primeira coisa Saber andar Quando você Com a sua motocicleta Saber andar Com a motocicleta Requer você Simplesmente ter Respeito por ela Chamar ela De vossa excelência Porque no dia Que você chamar ela De turbo Vocês vão cair O que que é isso? No dia que você Estiver Toda liberdade De subir Se eu da moto Você agora Não se avare Você agora Não se avare Isso aqui É o dia de você cair E quando você cai Aí eu Arrar a perna Na solta É duído Eu nunca ralei Porque eu ando com medo Dessa moto Eu ando com a loja Eu tenho 40 anos E ando com medo Tremendo de moto Eu ando nas curvas De um agarco Mas só prevendo Alguma situação Ou seja Você deve andar Na sua motocicleta Prevendo uma ação Qualquer Que poderá ocorrer Na sua frente Então Na hora que você Montou na sua moto E saiu Começou a pensar Nas dívidas Começou a pensar No serviço Começou a pensar Na coisa Esqueceu Eu tenho que ir Voltar na moto É o dia de você Cair E talvez você Não volte Para a casa Mais A partir do momento Que você Monta na sua moto Você tem que Voltar na moto E já Vou para Meu serviço Então Ali tem uma esquina Ali pode entrar Na minha frente Ali pode passar Um cachorro Para lá Tem um menino Para entrar Na minha frente Tem que tomar Cuidado Então Na hora que eu vou Parar Eu vou virar a moto Vou aqui Para a minha esquerda Direita Eu não posso Acionar o freio dianteiro Senão eu vou cair E acionar o freio dianteiro Quando que não vira Você vai cair Tem que ser somente Em linha reta O que que se fala O freio dianteiro 70% do freio dianteiro E 30% do freio traseiro Muito bem Eu estava até Conversando com a moça Aqui agora mesmo 30% de chance De você parar Com o freio dianteiro Ali é 70% de chance De você parar Com o freio dianteiro E 70% de chance De você cair também Com o freio dianteiro Por que? Porque você pode Acionar o freio dianteiro O freio dianteiro Errado O que que é errado? É se você vai Em uma situação da sinta Daqui a pouco Você vira o vidor Um pouquinho Passou a direita Depois foi a esquerda Acionou o freio dianteiro É chão Não tem ninguém Que segure Tá? É Você sabe também Que o carro Que para os carros É o freio dianteiro É isso? Eu sou o freio dianteiro Como que sabe isso Muitas reta é a mesma coisa Porém Só usa o freio dianteiro Em linha reta Virou o freio direito Vou para a esquerda Esqueça o freio dianteiro Esqueça o dedo que cai De cima do freio dianteiro Ah, não sei Em uma viagem longa Ela está aqui Era para você Ficar com o dedo aqui Para você ter uma ação De imediato Para atravessar a mão Para a frente Elen, então 100% do freio De trás na curva? Só vai o freio de trás na curva O que que você faz isso aí? Você vai entrar Em uma curva qualquer Você usando o freio traseiro E reduzindo a marcha Ela vai Prender no chão Entendeu? Sim Pender no chão Você não pode Entrar em uma curva E acionar o freio de uma vez De uma tal só É só para poder firmar Você firma no freio dianteiro O traseiro E marcha mais forte E acelerando ela Com o freio acionado Entendeu? Acelerando ela Com o freio acionado Que ela vai sentar no chão Vai e vai embora Não vai cair Pessoal Eu quando costumo falar De motocicleta Eu fico muito emocionado Porque eu gosto De ter interação Da pessoa Me perguntar alguma coisa Com relação A trocada Que eu gosto De responder alguma coisa Se eu não souber aqui Está aqui meu amigo Pode me dar uma luz Mas a gente Que a gente quer Que você tenha Uma pilotagem segura Com tranquilidade E salida Você tem que saber Fazer alguma coisa O que é que eu digo O posicionamento Que eu queria O erro Pode ir O erro Com a pilotagem De uma multiscreta É chão Tá? Se você dá O posicionamento Na moto Aí passa Esse escraio Você vira essa Ó Vou passar uma onda Para vocês aqui Que é muito importante E o erro Já vai cair Com esse lance Da pilotagem Se não tiver Não saber Legal Pode ficar em pé Primeira coisa É O posicionamento Na moto É extremamente Não vai cair não Extremamente importante Bacana Onde você vai pisar Pisa no pedal Ou sumiu Acabou Aí você fala assim Pô Toda concessionária As motos estão assim Todo lugar É A moto sempre Pinha com o guidão Para cá Num patrulhamento Tático Em qualquer coisa De pilotagem Vocês Para embarcar rápido O guidão está assim Por quê? O embarque é rápido Acabou Não tem problema Grande coisa Principalmente as mulheres Eu tiro pela minha Tem medo de fazer isso aqui O que está instalando aqui Não é o descanso não É o chão Tá bom? Olha lá o chão Tá vendo? Então não fique com medo De subir na moto Acabou Beleza O posicionamento Detalhe Vamos começar lá de baixo Todo mundo está vendo Meu pé aí Tem gente que pilota assim É certo aquelas que tem a plataforma igual as custom Tem plataforma Se você pilotar assim É confortável É legal Mas você não tem mobilidade Você é assim Você pode pegar a sua moto lá E fazer isso aqui Você não tem tanta mobilidade Agora se você botar a ponta do pé Os dois dedinhos estão aqui Você vai conseguir segurar a moto E o tempo tudo Você equilibra a moto É a mesma coisa para você tirar de um buraco É a mesma coisa Qualquer obstáculo Se você está com a ponta do pé no pedal Não importa não Isso aqui é do pedal Ali você tem o domínio da moto Beleza? Ah, vou sentar na moto É certo Sempre vai ser É certo as custom Vai sentar na moto Experimenta Encosta no tanque É O centro de um cara estudou Para montar essa moto E falar assim O centro de gravidade dessa moto É essa aqui Se você Todos os caras que você vê Vão para a moto Fica assim Não é? Esse cara vai cair Ele é no olhar de longe Já sabe que o cara vai cair E o olhar de longe Eu sei que o cara vai cair Cola E desce Ali é o centro de gravidade Acabou Ali você pilota a moto Bacana? Mesmo numa moto esportiva? Pode montar um jeito diferente Hã? Mesmo numa moto esportiva? A esportiva Você não precisa subir Aí automaticamente Você desce a moto Você nem sobe nela Você desce a moto Você concorda? Concordo Pessoal Olha o jeito prático De vocês montarem na moto Segura Então eu vou passando aqui assim Em pé na moto Baixou aqui E sentou Essa é a sua solução Custom Custom Não é nas custom É disso? Bacana Bacana Então Tá certinho É Outros detalhes É O Helena já tava falando De uma coisa De tocar em estrada Pra você ficar tranquilo Curvas e tudo mais É importantíssimo Que vocês vão aprender Numa pista charla Que nós vamos passar pra vocês Você tem que Passar primeira, segunda, terceira E Reduzir pra fazer uma curva O que e por que da redução? Usar o freio motor Beleza? Freio motor A pilotagem que ele vai mostrar pra vocês Ele já tá treinando Vai treinar pra vocês Sem encostar o dedo Sem apertar o freio Mais Três Dois dedos Na embreagem Por que dois dedos na embreagem? Porque causa A embreagem sempre é mais pesadinha Não é? E tem um momento Que você reduz a primeira Ainda que o motor tá vazio Por que você tem que reduzir Que o motor cheio? Porque quando você der um toquinho Enrolar o cabo um pouquinho Ou seja Acelerar um pouquinho Ela levanta A moto Bacana? Aí então tá aqui Deu uma triscadinha Debreou Baixou marcha Bacana Então Uma outra velocidade O laboratório De uma outra velocidade Diz o seguinte Dois dedos na embreagem Hoje em dia Já tem uma técnica Que os caras só tão subindo marcha E descendo marcha Não precisa mais de embreagem Vocês já viram isso? Não Já tem um sistema Que vocês já passam marcha É como se fosse automático Sacou? E tem cara que já usa só o tempo Pra subir é o tempo E pra baixar já é mais difícil Porque você tem que subir o giro Pra baixar a marcha Então Dois dedos Por que? Vocês vão notar Nessas pistas Que nós vamos fazer Você vai Primeira, segunda Aí reduz Primeira, segunda, terceira Reduz E faz de segunda Ou de primeira marcha Depende do ângulo da curva Bacana? No freio A grande maioria É A disco e ABS Então Você vai ter que começar A pegar a sensibilidade Da sua moto Por isso que cada um Vai treinar com a sua moto E ó Só encostar devagar Quando for preciso Como nós não vamos Te ensinar slide Ele já comentou Que você não precisa Miliscar o freio Não vamos ensinar slide Porque aí você vai Pensar cair e tal Não vai precisar ensinar slide Mas sempre Sempre Por que? Quando você tá com o dedo No freio dianteiro Como ele mesmo falou Ó Com o dedo no dianteiro Aí pode entrar um cachorro Um gato Não sei o que Você vai ter tempo De debrear Não tem? De baixar marcha Bacana Pra você Você debreia Baixou o marcha Usou o freio motor Ela segurou um pouco Você pode deitar a moto Porque ela não vai cair Dá o nome de quebra de asa Certo? Você tá aqui Pá Aí jogar alguma coisa Você freia um pouquinho Debreou Quebra de asa Pra um lado Pro outro Bacana assim? Beleza Aí Eu aconselho Claro que Eu tô dando um norte Aí É Dois dedos E um dedo Aí vem o caso da minha mulher Como a mão dela é curta Ela começa a debrear Com esse dedo aqui Ou usar o freio Também com esse dedo aqui Mas tudo é um norte Você já sabe pilotar Aí vocês vão lá na pista Começar a treinar isso aí Bacana? Tá dando pra entender? Claro Só tem uma coisa Na minha A minha é uma ninja De 150 Pra fazer E te dar um abacadona Entendeu? Não Então assim Tipo A tua é igual a moto Da 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 Eu sei Aí eu tenho que É complicado Não Não Pra isso que existe treinamento Pra você fazer O grande macete É você ter que Pegar o ouvido Da sua moto E sentir o seu motor Por exemplo A tua ninja é 600 Não 250 250 Tem um cara que fez Não sei se foi no seu curso Fez com mais Red mil E teve outro No outro curso Fez com a 600 A gente tem até Tornagem Eles não sabiam fazer curva Imagina você fazer Com uma mil Uma curva de lenta Ficar no círculo Assim Ele tirava a bunda Totalmente E deitava a moto Claro que é Pro lado contrário Porque aqui Eu tô aqui Se eu tô Pra lá Ele tirava a bunda Totalmente Mas fazia Saiu o cara bacana Daí ele Que não me deixa mentir Então Tudo é técnica Se permita Atentar Porque eu sei Que na hora Dá aquele medo Da gente cair Com a moto Da gente Aí Tudo eu vou fazer Antes Ou o Heleno Vai fazer antes Pra vocês começarem Eu olhar No sábado Tudo a gente Antes Eu não vou botar Você pra fazer Uma pista Trota logo Não Todo mundo Vai começar A fazer um círculo Aí eu Faz Três pra um lado Três pro outro Aí O círculo é um círculo grande Aí eu quero Que você Você que vai Cobrar de você O raio Que eu vou mostrar Pra vocês Como é que vocês Vão colocar a bunda No banco Por quê? Quando eu falar Assim Olha O meio da bunda É Na costura Muita moto Aqui é uma costura Você vai colocar aqui Por quê? Você tá aqui E a moto tá aqui Você vai fazer a curva Pra dentro E aí lenta Você joga a bunda Pra fora Por quê? Você compensa Essa desgravidade Tá difícil, né? Vou explicar Uma parte mais fácil Aqui Você vai fazer a curva Pra dentro Olha que legal Você não escorrega a bunda Você só vai fazer isso aqui Cola o ombro Esse cotovelo Vai pra baixo Não é empinado Você cola o ombro Olha só o centro de gravidade Agora eu vou mudar A posição da bunda Não é a mesma coisa? Entendeu? A diferença de Tentar E sem saber a técnica É por isso que fala Que não consegue E você vai ver Com a redução Você vai ver como é que é Ó Ó o que eu falei Tira a bunda Pra fazer a curva Eu exagero Eu já saio de uma moto Assim Tá parada Aí eu passo a primeira E vou sair Pra vocês notarem Aí eu vou virando a moto Aí dá Então eu tenho que tirar a bunda Mas aí eu sei que as mulheres Têm mais dificuldade Aí eu falo assim Ó Em vez de tirar a bunda do banco Não Você só vai colar o ombro lá Olha aqui Fiquei na mesma posição Sacou? E o guidão virado Na mesma posição Tirei a bunda Só isso Como você vai estar com o pé Na pedaleira Tira a bunda Exceto as custas Entendeu? Exceto as custas Isso é curva de baixa Nós não vamos fazer curva de alta Beleza? O que mais? É A gente vai virar o treinário O Heleno falou É Em reta você treia desse jeito Porque você vai ver Primeira, segunda, terceira Reduz O tempo lá É esse que eu estou falando pra você Primeira, segunda, terceira Reduzir o segunda Primeira E faz a curva Aí estica de novo Primeira, segunda, terceira Tem um grande problema Do motociclista em Brasília Ele só sabe acelerar Mas ele não sabe reduzir Pra segurar a moto E outra A frenagem Que vocês vão aprender É sempre atar pneu Aí você vai ver o poder Que tem a tua moto De fazer É Se for um senhor lá No último curso Que ele tinha uma 125 Ele com a 125 Vixe, é brincadeira A 125 é a melhor moto Pra gente fazer treino Pra gente treinar A gente Então ele não estava pensando Em fazer um Comprar uma protinha Pra botar pra galera Fazer o curso Nas motos Que a gente vai depenar E deixar pra vocês fazerem Você vai ver Que a sua moto é excelente Pra fazer esse tipo De treinamento A esportiva também é legal Só que infelizmente Você veste a moto Tudo vai ser mais cansativo Pra você Ou é bom Se tu gosta de malhar Esse negócio Quem tem esportiva Tem que ter um trapézio forte Um braço forte Por que Depois Você não precisa botar força Mas tem momentos Que você vai precisar Sacou? Você vestiu a moto Você estava lá Mas infelizmente Tem momentos Vão haver momentos Que você vai ter que precisar Um pouco de força Porque é uma moto Que por ela Por si só Ela não esterce Aí o que você tem que fazer Pra ele ser Joga a moto E tira a conta Aí você tem que virar A moto toda Sacou? E usa o Você vai ser um centro Não é esportiva Que vocês veem Na moto velocidade O cara faz a curva Aí a velocidade É grande pra caramba Ele está pra lá Não está? Aí a moto está no couro E ela vai acabar Aquele pedacinho Do pneu Já está quase Acabando no risco Ele está deitado lá Não tem hora que ela desgarra assim? Aí é que o cara Em vez de chegar Levanta a moto E joga mais o corpo Você já viu Como é que os caras Estão fazendo? Eles estão raspando Ombro no chão Por quê? Ele é o contrapeso Numa curva de velocidade Moto fora e cara dentro Numa curva de baixa Moto dentro e o cara fora Deu pra entender? Está falando a mesma linguagem De todo mundo? Então Moto dentro e o cara fora Por quê? Você é o contrapeso Aí você já está ali Pegou a manha da moto Você está Entendeu? Aí você vai começar A pegar o gostinho Por que não se larga o punho? Ah Tipo um cara No outro curso Falou assim Mas não gostou Nomes Mas Ah Eu só consigo Usar assim Então eu falei É o direito seu irmão Mas a técnica é essa Por que a técnica? Porque vai ter momentos Que você vai precisar Frear Segurar a embreagem Segurar Aí que ela pega Porque vocês vão ver isso Na corrida Maluca A gente vai Corrida maluca Entendeu o nome? Vai parar todo mundo lá naquela grade O último a chegar aqui Ganhou Sem botar o pé no chão O último Sacou? Por que? É um controle de freio Embreagem Ponta do pé Que pisa no freio Segura Vai 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 Entendeu? Aí Você vai começar Caraca Olha o que você aprendeu Para passar no corredor Que você Nem sabia Né mulher? Nossa senhora Vamos andar em pé na moto Ai Tão medo Ai meu Deus Ai começou a andar Acabou Acabou o medo Aí tá legal Nossa Fui andar do lado dela assim Ela Pelo amor de Deus Passei as técnicas para ela Aí ela dominou a moto Como ele falou Você tem que respeitar a moto Tá lá Aí eu paro do lado dela assim Eu falei Tu não tem vergonha não? Aí ela De que? Eu falei Que tinha momento Agora tu nem reclamou Entendeu? Então Não tenha medo Nenhuma de vocês De usarem as técnicas Que vai ser passando Por mim Não tenham vergonha De chegar e Poxa Eu não tô conseguindo isso Vamos ver o que? Faz aí pra eu ver Aí tu tá fazendo Eu falei Experimenta fazer mais assim Não tô conseguindo Aí ele vai Correr assim Assim assado Eu não tô conseguindo Aí vamos de novo Tu vai ver como tu vai sair dali Bom Não tem no mínimo Todo mundo saiu legal Tanto é Que foi legal Que o Felipe tá aqui E não foi divulgado Pra outra galera Que tava lá E eles falaram Sempre que tiver Pode chamar a gente Então Essa parte De 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 pilotagem De posicionamento É muito simples Mas às vezes O pouco já tá sendo Muita coisa pra vocês Porque O bom mesmo É a gente falar Cai na pista Aí tu E usa a técnica Ah É o que nós vamos fazer Nos nossos cursos Ó Falou 15 minutinhos Meia hora treinando Ah Mudou Para aqui Senta aqui Qual foi a dificuldade Eu vim ter uma coisa Vou falar aí Que de boca Assim é muito legal Pra mim Pra ele Já saber Bacana Entendeu Mas O negócio é você chegar E fazer Pô Eu vou fazer assim Vou fazer assado Quem tiver Big 3 É muito mais fácil Moto de 3 É muito mais fácil De fazer Agora Uma naked Beleza Você tem que usar a técnica As As Ninjas As As Esportivas Aí vai ter que usar Mais quadril Mais fora Mais isso Mais aquilo E vocês podem ter certeza Vocês vão ter que dominar a moto É igual um avião O cara consegue botar Se uma moto fosse do tamanho do avião Ele consegue segurar no pé Não consegue Então é controle De embreagem Freio E acelerador Embreagem Freio E acelerador Embreagem Freio E acelerador Beleza Vocês vão ver E aqui agora Pode estar saindo só besteira Pra vocês Ah Eu acho que isso aí Eu já faço Isso aí é tranquilo Lá na hora Fazer os exercícios É diferente Vai ter um oito Onde você juntar tudo dentro do oito E na hora de passar ali no meio do oito Todo mundo vai ter que Sem botar o pé no chão Dar uma paradinha O outro passa rápido Lá o outro vai E o outro vem E para rápido Beleza E outros e outros exercícios Eu vou passar Eu vou passar para o Fernando aqui E ele vai continuar Algumas coisas Que ele está falando De pilotagem Que ele vai falar também De gestos Se quiser realizar um intervalo Vai falar depois de gestos Vai ser um negócio mais rápido Para não se prolongar muito E aí depois a gente fala Da hora de sábado Diga Pode perguntar Desculpa Fábio É Isso quer dizer Que se reduz mais Ou se freia menos Principalmente com a roda dianteira Mais com a roda traseira Quando for frear Na roda dianteira Eu vou na reta Correto? É Eu não entendi a pena Falei de novo Quando a gente for usar Eu falei um outro Quando a gente for fazer Frear a roda dianteira Na roda Na reta Na reta Na reta E se reduz mais E o freio dianteiro Se usa tanto O que eu estou querendo falar É que você está falando De curva De baixa Curva de baixa Curva de baixa Não há necessidade Do freio dianteiro Eu vou na reta Curva de baixa Não se eu for freio dianteiro Isso É E aí Quando você vai agregando O que ele está passando É o norte de pilotagem Para vocês No começo Depois Cada um tem sua dinâmica Tanto é Que Você vai Por exemplo Vai fazer uma curva mais agressiva Aí você pode notar Vocês agora chegarem em casa Pegam a internet Bota Mota velocidade Ou qualquer outro tipo de curva O cara está fazendo Curva para lá Mas a roda A dianteira está para cá E tal Usando o contra-esterço Lembra do opalão? Quando a gente tinha o opalão? Quando a gente A gente não Muitas meninas não vinha aí Mas a gente escorou Tinha o opalão Tinha o opalão Você ia fazer a curva Mita Olha a mesma coisa Está de quarta marcha Mita Terceira E deita Aí ele começa a soltar a bunda lá Não é? Aí você compensa A mesma coisa A morte É muito bom E esse é bom Que nem rala O nome disso aí Quem inventou Foi o Valentino Rossi É... Dá o nome de slide Você Vem Baixou duas Aí ela vai Aí você vai controlar No freio e na embreagem Porque aí já é Osta-cheque O que ele está passando É o princípio Para todo mundo Quando a gente tiver No nosso curso Um nível mais alto Que aí Pode chinelar Tipo no cartógrafo Esse negócio E você pode fazer o slide De quarta marcha Rebaixou duas Fares de segunda A traseira saindo Você virando para lá E virou para cá Eu tenho os vídeos Que até na Triumph Eu mostrei lá Na Triumph Tinha Pô É outra parada É o que nós vamos mostrar para vocês É outra tocada Entendeu? O que ele está passando para vocês aqui É a tocada Padrão Para todo mundo Começar a aprender junto E depois a gente vai Vai aumentando os níveis Por quê? Os cursos Vão ter níveis Sacou? Aí vai ter uma pelotagem Mais agressiva Que aí Aí vai falar A primeira aula Esqueçam aquilo Agora vocês vão ter que Briscar de vez em quando No freio e na teva Dentro de uma curva Quando estiver desgarrando E assim sucessivamente Entendeu? Tem mais? Alguma pergunta mais? Pode fazer Tem ou não Uma coisa que a gente estava falando Eu e a Silvia É porque a questão De binotar Já é muito difícil E sim a gente Né? Que é a penotagem Dentro de um símbolo Né? De você estar Mantendo aquela distância De segurança Essa coisa toda Você vai achar que você faz Uma porquê O que ela está falando Agora vem para ti Não é só uma pilota Invencível É justamente aquela situação Você pilotar um som Autospleta Prevendo qualquer ação Que poderá correr De imediato na sua frente Por exemplo Uma pessoa atravessar Na sua frente Um carro sai na sua frente Você andar na posição Correta atrás dos carros Nunca andar do lado Esquerdo Sempre andar no meio Ali Você tem visão Do carro da frente E do carro do lado Tem visão de você Isso é pilota Invencível Contém algumas coisinhas Me dá uma pincelada Assim por lado Alguma coisa De pilotar Deixar Tem que entrar Num detalhe mais aprofundado Que é o pilotar Deficio Com maior eficiência Mas a pilotar Deficio Só não é O pilotar Deficio Em si É justamente Que você Prever Um acidente Prever Qualquer coisa Então o que é Você Montou Na sua motocicleta Você vai conduzir Ela só Focado Na sua pilotagem E prevendo Algumas ações Qualquer Que poderá Um acidente Um carro Entrando na sua frente Um carro Freado Uma vez Na sua frente Você não tem como sair Você não tem como sair Você vai aprender A frear Frear Escapar Nós chamamos ela O cara Freando Você freou a moto Soltou o freio E sai pra dentro Pra esquerda Mas com conhecimento Que não tem carro De cair Nem de cair Pra te atropelar E assim por diante E chama-se Pilotagem E essa pilotagem Que vai ficar perguntando Só compreendo O que ele falou Ó Essa pilotagem Dá o nome de Você vai pilotar Antecipadamente Você Fica antecipando Tudo que pode acontecer Como ele falou Tudo que vai acontecer Por exemplo Você tem que treinar Sua visão fotográfica Você Eu falo sempre Com a Patrícia Patrícia Ultrapassa E procura No trânsito Um local Que você possa manter A velocidade da vida E tá seguro Não tem cara Não tem cara aqui Porque o cara Tá no celular E o vidro Volante dele Vira e te pega De cheiro Você não tem que ficar Do lado de carro Isso que ele tá falando Entendeu? Fala aí a pergunta Eu ando muito no corredor Eu ando muito no corredor Fiquei durante sete meses Rodando cinquenta quilômetros De Águas Lindas Até o Cia Naquele corredor De manhã Teve uma vez Que tava indo Pra IPTG Essa questão aí Principalmente Do freio dianteiro Tava no IPTG Já no horário De pico A galera indo embora Aí o cara Pegou e entrou Com tudo na minha frente Só que eu tava Um pouco distraído Me pegou um pouco No susto Aí eu juntei No freio dianteiro De tal forma Que travou De imediato Aí perdi totalmente A frente Só que aí Balancei de um lado Balancei de outro E compensei com o pé E por pouco Que eu não peguei No outro carro Mas eu esqueci Em linha reta Mas só que eu joguei A moto pra desviar E apertei o freio Entendeu? Porque foi no susto Eu nem usei o freio traseiro Mas foi no susto Que eu já grudei Ali no freio dianteiro Vocês vão falar Sobre andar com Garupa Inclusive no curso Tem o trem No curso Porque ó Às vezes Muita gente tem medo Olha aqui ó Quem tem que ter medo É quem tá subindo na garupa Ela tá treinando lá comigo A gente eu monta a pista Só pra ela Lá no gama Aí ela tá Ah eu tava bacana? Nossa eu tô ótimo Aí passa O que você achou? Muito legal Vamos piorar um pouco Vamos eu subir na garupa Aí ela Ah Aí eu falei Tu acha que eu não tô com medo? Toca essa moto aí Minha filha Toca essa moto aí Né não? Aí Bicho Muita coisa Que eu agreguei Da minha pilotagem toda Que eu fui muito piloto Do atirador Sacou? Lá é revezada Aí Com a minha estatura Pros caras Era maior Eu preferia tocar aqui E muita coisa Que eu agreguei É porque eu era Piloto do garoto Então Você tem que ficar ligado Você tem que pilotar Por você e por ele Muitos tem que ficar ligado No trânsito Porque ele tá com o fuzil Pro lado de carro É a mesma coisa Que ele acabou de falar Pra vocês Você tá pilotado aqui Aí Tu tem que ficar ligado Como se alguém Tivesse aqui Com o fuzil Do lado de carro Aí ó Tem carro aqui Então vamos sair Do lado desse carro Não tem que ficar O mal É as pessoas Acharem que moto É igual carro A lei do trânsito Significa o seguinte Ela diz o seguinte O maior protege o menor Mas a verdade Não é essa O menor tem que se virar Porque o ônibus Vai te derrubar É Infelizmente Isso é verdade Então O que você tem que fazer Sempre Ela Ela tava me falando ali agora Que eu, meu marido E outro colega Tá um em três E vocês vão ver Que ele Como foi antes Capitão de estrada O que que vai acontecer Você tem momentos Que você vê Que ele tá por um Porque a pilotagem É individual Eles tão subindo Na comercial Pra entrar no eixinho Aí Ele usando o bom senso Na mão das ruas intenções Esperava um espaço Pra entrar os três Só que a pilotagem dele É uma A dela é outra E a dele é outra Tá por Aí Ele entrou Aí o do meio Morreu de trás Não é assim que acontece Aquelas batidas Quando tem um retorno Isso que não Tu entendeu a segurança agora? É isso que acontece E aí Pra não merdar geral O que ele tem que fazer? Ó Individual Entrou Toma o posicionamento Da via Espera O outro Ele tem que recuperar E Incorporado No comboio Lá de três Que eles estão fazendo Bacana? É mais Tranquilo A pilotagem Sempre do motociclista Não pode ser A gente fala assim Ah, precisa de uma pilotagem Defensiva Muito legal Eu Já procuro Educar todos Meus alunos Cada um tem um estilo O elenco tem um estilo Eu tenho um outro Aí é bom Que vocês vão agregar Os dois estilos Por quê? Aí você vê O que você se adapta melhor Mas nenhum dos dois estilos Tá errado Entendeu? Você Tá pilotando aqui Aí Pintou um trânsito Que eu me enrola É Corredor Saiu Chegou lá na frente Aqui tá tranquilo Eu posso ir bacana Pra cá Estou pilotando Uma boa Entendeu? Então A pilotagem dinâmica Eu acho muito importante Porque nós temos que ser É o ratinho Já viu o ratinho? Eu lembro correndo Atrás do ratinho Ele faz isso Ele volta aqui Se for preciso Tu tá aqui Na faixa de maior velocidade Três vias Mas de maior velocidade Porra O trânsito tá aqui Os caras tão brigando Um carro com o outro Aí Lá Outra via De menor velocidade Tá lento Tô com uma quebrada de asa Olhou Com segurança Deu certo Quebrou asa Tá lá do outro lado Tranquilo Isso aqui Eu canso de explicar pra ela Mas ela tá pegando Amanhã disso aí já Mas sempre Eu tô cobrando dela Sempre cobrando dela Sempre cobrando dela Sempre cobrando dela Tem hora que Ela vai entrar em algum lugar Ela entra Esqueçam Carro Você entra na via Por exemplo Saindo daqui Voltando Saindo do clube Aí Você vai pegar Virena das Nações Todo visto Virena das Nações Aí tem um lado ali Que você acelera Né Quando você faz a aceleração Pega a velocidade da via E já quebra Não é Você não tem que ficar aqui Esperando um carro Dar espaço Não Você pega a velocidade aqui E já pronto Como a moto é mais dinâmica Principalmente essa aqui Meu irmão Tu encheu o carro Viu Entrou na via Pega a velocidade Tranquilo Às vezes Ela fica enrolada ali Eu faço dela Aí depois eu explico Experimenta fazer assim Vai se dar bem Por quê? Não teme fazer isso Porque o carro que está atrás É por isso que dá o nome de defensivo O carro que está atrás Ele está pensando Que está indo Se for carro com carro O que acontece É aquela colisãozinha do balão Que sempre tem no balão Nos retornos Né Pum Agora a moto Meu irmão Você É o para-choque É o para-lama É tudo Então ela vai te jogar para frente Entendeu? Bacana até aí Alguma pergunta? Por isso que Então é bom não ficar confiando muito Nunca Muito não Nunca Eu também confiei Em que o Jorge Ler Ia porque a outra Também é rica Outra coisa bacana Não esperar Esperar a pessoa ir Ou se ela for Outra coisa bacana Sabe por que quase você bateu? Se você confiar Já era Sabe por que você quase bateu? Ele vai ensinar Formação em comboio Não é porque você está numa via Que não precisa estar em comboio Eu sei Não está em comboio Mas você não precisa ficar Estritamente atrás do cara Você vai pegar outro traçado Porque aí Se na hora que ele frear Você tem para onde fugir Por isso que a formação É escalonada Se der uma merda Que todo mundo frear Você vai poder Ter um espaço maior para frear Ou para fugir Para um lado ou para o outro Sem derrubar o colega Que está atrás E batendo da frente É um momento de bobeira Que você dá Não é por isso que se prever Diga aí Tem aquele Eu comento muito com a Ju Eu acho Não, você não acha nada A não ser que seja Uma situação de perigo É você falar Eu acho que vai dar para passar E vai ter que passar Porque não tem outro jeito Mas por exemplo E eu acho que vai dar para ir Não vai É, não vai Às vezes a gente anda muito junto E eu vou na frente E ela vem atrás Geralmente Geralmente não Sempre eu espero Para ir os dois Mas a minha moto acelera de um jeito E a moto dela acelera de outro Então às vezes Eu vou sabendo Que ela não vai conseguir em mim Mas aí eu falo para ela Olha Sempre que eu vou Olha para ver se dá para você ir Porque às vezes Eu tenho que ir E se ela for junto O Heleno vai passar isso para vocês E isso vocês vão Conseguir se identificar No comboio Você vai ver que É que nem eu estava falando aqui Não pegue o mesmo traçado do colega Porque a tocada dele é uma A técnica A perícia dele é uma E a sua é outra É Eu já faço ao contrário Eu deixo minha mulher Vem na frente Sempre É, mas eu não gosto Ah é? Eu também não gosto É, aí depois Não, não Mas eu vou te preocupar Não, não Mas eu vou te preocupar Mas eu vou te preocupar Não, não Mas eu vou te preocupar Não, não E outra Você A você que vai conduzir A pilotagem A velocidade E tudo mais Por quê? A gente vai segurando a onda E deixando vocês Pilotarem do jeito que vocês quiserem Aí tá Aí depois Quando o pai Tem que ter a humildade De ouvir e aprender A humildade De ouvir e aprender Ó, tu fez uma cagada aqui Tu fez outra ali Tu fez assim Porque a vida é de vocês Nossa, tu fechou um caralho atrás É Tá vendo? Pô, alguma pergunta aí Galera? Beleza Vou passar pro Eneno aqui Ele é uma cagada Não pessoal Vamos lá É, nós vamos falar agora Um pouquinho de Deslocamento em si Você falou Você falou uma situação aí Que eu achei muito interessante Só como você falou Em relação de Você ficar atrás Do companheiro Na maior entrada De uma via qualquer E você Deu pra você sair Você vai O cara tá parado Na sua frente E isso acontece Inclusive com o carro Nessa ali Nós temos um lugar Em bom Com licença ali Na entrada ali Da rodoviária Que sai lá do Exim Pra entrar ali Na rodoviária Pra sair lá Do buraco Que tá tudo ali Aí geralmente Quando eu penso Olha assim, mano Não vem ninguém lá O cara sai Só o cara tá parado Na frente dele Então o que acontece Nós temos que pilotar Nossas motos Nossos carros Pilotar defensivo É justamente essa situação Você não confiar em ninguém Motocicleta Não se confia em ninguém Tá? Apesar que Todos tiveram Conduzir as suas motos Cuidando da frente Do seu próprio colega Bom Vamos lá Vamos falar sobre O deslocamento em comboio Uma equipe Nós temos uma equipe Que é composta de Vamos colocar aí Seis motociclistas Temos uma pessoa Que vai lá na frente E um que vai lá atrás O que vai lá na frente Nós chamamos ele De regulador de velocidade Ou então Capitão de estrada O que vai lá atrás Chama-se Serra Fila É o cara Que é o responsável Pela segurança De toda a equipe Lá atrás E também O pessoal Que costuma chamar também De ferrônio Costa e Serra Fila Acho que o Serra Fila Está sendo que nem de tudo Muito bem No deslocamento De uma equipe Primeiro É quando nós temos que ter Temos que ter Organização Tá? E respeito Entre si mesmo Para saber Conduzir a moto Com tranquilidade Muito bem O capitão de estrada Ele é o responsável Por toda a equipe Em deslocamento Todo deslocamento Nunca se deve ser feito Em coluna poru Em linha O que é coluna poru Em linha? É você fazer o sinal Aqui assim E fazer isso aqui É um atrás do outro Tá? Isso aí é coluna poru Em linha Por que isso? Coluna poru em linha Ela só é feita Em caso de fazer Alguma infiltração qualquer Alguma ultrapassa Em um local Meio estreito Que vai passar Para fazer uma volta E pegar a pista Lá mais na frente Na estrada Ou Para o meio Da cidade É usada A coluna poru O que é a coluna poru? Coluna poru É coluna Coluna poru alternada É coluna poru alternada Muito bem Podia vir Três Quatro Podia fazer O que é a coluna poru Por favor? Pode ir Pode ir Vem cá Você também Faça a boca Isso Aí Bom Vamos lá Ele vai fazer aqui Coluna poru Essa situação De coluna poru Coluna poru É a situação O que é que acontece? Ele vai nessa posição Somente Os ímpares Vai sair Então vem pra cá você E vem pra cá você Somente os ímpares saem Aí sim É a coluna poru E essa posição De pilotar aqui Vai evitar aquela situação De pessoas baterem Na estrada de outra moto Porque Esse motocic Está vendo Toda a situação Na frente dele Esse aqui também Está vendo Porque eles estão distanciados Aproximadamente Cinco metros De um do outro É o corpo De uma motocicleta Talvez mais um pouquinho Tá? Bom Isso aqui é tudo Pra fazer essa situação Nós temos que Virar a atuação Vamos por sinalização Fazer sinalização Quando você se coloca em grupo Se não fizer sinalização Nada vai funcionar Vai provocar acidente Muito bem Vocês vão fazer comigo Junto comigo, tá? Ó Vou levantar a mão Isso aqui é uma situação De atenção Vou fazer com sinal Atenção Vou Virar a esquerda Virar a esquerda Vou virar a direita É só esse movimento Não é por cima do capacete E nem na frente da cabeça Aqui por trás Só esse movimento Vou virar a esquerda Vou parar a minha esquerda Apontando onde eu vou parar Vou parar a minha direita Tá? Parar a minha direita Vou parar Por exemplo Vem equipe aqui Colônia por um Vai parar no semáforo Pra frente Eu vou parar Apontando pra cima Vou parar no semáforo Entenderam? Vou parar no semáforo A partir do momento Que você fizer Esse tipo de sinalização Provavelmente Vocês vão diminuir 80% Ou 90% Dos seus atendentes Só um minutinho Esse movimento Ó Por dentro Pode fazer Por dentro assim ó Vou virar a minha Vou mudar de faixa Pra esquerda Vou mudar de faixa Para a direita Tá vendo? Tem É Pode sentar Obrigado Tem muita gente aí Que usa a sinalização De hidratamento De compõe Eles sabem por exemplo Tem um curado Que os senhores apontam com o pé Que é uma sinalização Completamente errada E o que acontece? Aí o pessoal fala assim Mas Renato Essa sinalização É proibida Pelo Poder Nacional De trânsito De você Pilotar A sua motocicleta E soltar a mão Na motocicleta E toda a moto Concorda com isso? Todo mundo sabe disso Que é proibido Mas lá está dizendo É certo Para fazer a sinalização Por quê? Antigamente Antigamente Não existia Certo Era tudo na mão Não sei se Antigamente O Fusquinha Tinha um negocinho Do lado de cima E ela apontava assim Acerta Banaginha Pra mim tirar a carteira Tinha que fazer assim Com a mão Pra lá Pra virar pra direita Pra virar pra direita Pra virar pro capô do carro Ou virar pra cá Todo mundo sabe O que é isso aqui? Não sabe? De melhorar a velocidade Eles têm até o olho na moto Então é coisa simples Mas eu faço Eu Vira essa moto pra cá Pra mim Pra lá Aqui eu estou Com a minha coluna Eu fui tão virado Na minha casa Ontem assim Então eu estava na coluna Que eu não presto mais não Eu vou completar 65 anos agora Desses dias Vai ser Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Pra lá É pra lá O pessoal tem uma ideia aqui A gente vai fazer aqui Uma situação Pra vocês Começarem a entender O que é uma sinalização Tá? Vai ser difícil vocês pegarem assim De imediato Porque Então assim mesmo Assim mesmo Assim mesmo Não, não Não Porque o meio está aqui Não, não É aqui Ah é? É o meio desse daqui Bom A gente fala assim Poxa vida Você vê como é que é difícil Você fazer as coisas Você pilotar uma fotocicleta dessa Você prestar atenção No trânsito Você prestar atenção Na sua segurança E ainda tem que fazer sinal Para o seu companheiro atrás Para ele não se envolver assim Porque você Cada um dos senhores aí É responsável Para o colega seu Que está dentro do grupo Se você fizer um sinal errado O colega vai machucar Ele vai cair Tá? Então vamos lá Vamos fazer aqui uma simulação Aqui montada na roda Para vocês terem uma ideia É Que amigo Bom Aqui pessoal Olha só Eu vou ver se você consegue Visionar daí Eu vou aqui Pilatando a minha motocicleta Eu vou Levantei a mão E se for mais atenção Vou parar a minha direita Vou parar a minha direita Só esse movimento Vou parar a minha direita Aí Lentamente Não é só Dar a mão atrás E voltar a mão no meu Não tem que cair não É só Com calma Tranquilo Faz esse movimento Isso aqui Tá? Vou virar Vou dar de faixa Para a esquerda Olha só Esse movimento aqui Para a esquerda Para a esquerda Vou mudar de faixa Para a direita Tranquilo? É com calma Com tranquilidade Não tem não Muito mistério Vou parar A frente Diminuir a velocidade Agora uma coisa Que a minha garupa Falou Que pode andar de garupa Aí Minha garupa Fasta desse sinalização Aqui Uhul O que é isso aqui? Acelerar Uhul Uhul Minha garupa Vou te contar Vou despertar Boa Então Essa sinalização Inclusive O garupa Pode até Poder fazer Tá? Esse aqui Sinalização Diminuir a velocidade Quebra a bola Apontar Do lado Buraco Tanto faz Buraco Da direita Ou da esquerda Apontando só Esse é o momento Pode ser buraco Pode ser um pau Qualquer coisa na pista Essa sinalização Com leve esfregamento Na pista É Água na pista Ou água na pista Tá vendo? Tem outros sinais Também Que Não vai interessa Para vocês Que é mais profissional Na área de batedor Não vai ser muito Como estreitamento De pista Algumas coisas Que não vai Precisar Para vocês fazerem Por exemplo Formação de coluna Então isso é Tudo diferenciado Bom O que eu estava É Ver se vem mais quatro Aqui para trás Para a gente poder fazer Com o outro exercício Aqui Todo mundo devia uma olhada Vem cá 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 Eu vou A gente Só para a gente poder Animar a festa Senão não fica animado A gente vai fazer a formação Coluna por um Agora Coluna por um Alternado Agora Coluna por um Alternado É inverso Você atrás E não vai Aprende Sempre a direita Isso Muito bem Pessoal Vamos lá Vê se vocês conseguem Com o guarda com o vídeo Faz para vocês aí Sinal de coluna por um Em linha Coluna por um Em linha Em linha Espera aí Pode fazer Está certo pessoal Uma coisa que eu deixei de falar para vocês Sincronização Nunca se faz com a mão direita Somente com a mão esquerda E a aceleração Aí você vai fazer assim Vou cair ali Eu também não falei O que é coluna por um Em linha Vou falar aqui Coluna por um É assassinação Aqui Coluna por um Esse movimento Segundo o capacete Eles não falam isso Eliana Espalha isso aí Uma coisa que Foi até dúvida No colega Por dois E por um Quando ele falou por um Fica escalonado Para não acontecer Aquela batida ali Que ela falou Ele não fica atrás Por um É escalonado Perto do outro É isso Por dois É aberto Entendeu Tá Olha aí Coluna por um Em linha Linha Assim É Aí O que é que acontece Você permanece do seu lugar Você passa para cá E você também passa para lá Você chega a frente do lado dele Agora faz coluna por dois Coluna por dois Coluna por dois O que acontece Sempre permanece Na mesma posição Que você chega a frente do lado dele Chega a frente do lado dele Muito bem Agora nessa situação aí Quem é que seria o regulador de velocidade Nessa situação aqui? Da esquerda Da direita Sempre da direita Como é que você sabe que é a velocidade? Quem que falou? Uma passagem? Não Não Essa formação aqui pessoal Não é para fazer ultrapassagem Não é para você andar de rodoví Nem nada Isso aqui é para você andar Fazer uma apresentação qualquer Em baixa velocidade Em uma via Por exemplo Andar devagarzinho E para as outras coisas E você O regulador de velocidade Não Se bem que o regulador de velocidade Ele é o responsável Por toda situação Com relação à ultrapassagem Faz lugar coluna por um Coluna por um Você vai recuar E faz sinal Coluna por um Isso E agora vocês vão chegar Isso Muito bem Aí Tá Vai de novo Lota de novo Para cá Você de novo Explica qual é O problema Agora vamos fazer o seguinte Agora Baixa a mão Faz agora Mudança de faixa Para a esquerda Por exemplo Você vai fazer ultrapassagem Agora O que você tem que fazer? Por exemplo Eu sou um carro aqui Eu sou um carro aqui Na sua frente Você vai me ultrapassar O que você vai ter que fazer? Sair para a esquerda Isso Mas para você sair a esquerda Você tem que fazer o que? Atenção Atenção O seu serrafila Vai estar lá olhando Que ele vai estar A gente lá Que ele é o serrafila Ele vai chegar aqui E você já vai visualizar O que ele já transou Por exemplo Já dá para poder ir Por que isso? Peraí carro Fica lá Fica lá Fica lá Fica lá Ele levantou a mão Foi eu Por que isso aqui? Porque se for uma pista simples Ele já vai dar o suporte Para poder segurar o trânsito Para poder entrar Por exemplo A sua subida Para sobradinha Por exemplo ali É pista É pista 5km Ele já vai segurar para cá Para você mudar de faixa para a sua esquerda Então eu faço sinal mudando de faixa para a esquerda Mudou de faixa para a esquerda E passa para cá Faz também o sinal Tem que fazer o sinal também Faz o sinal Então eu vou mudar o mesmo sinal Daí você vai fazer a ultrapassagem E quando ele fechou ali Você já visualizou o que ele já fechou lá Todos podem fazer a ultrapassagem ao mesmo tempo Se for uma pista Por exemplo sentido Brasília Cristalina por exemplo Só se faz a ultrapassagem da seguinte forma Você vai fazer a ultrapassagem Ele observou Fez a sinalação Saiu fora Fez a ultrapassagem Você vem E ocupa o espaço dele Para depois você fazer a ultrapassagem também Com segurança Nunca na rodovia federal Se luta a fazer a ultrapassagem O comboio todo Por quê? É mão dupla né? Mão dupla Pode vir o bairro Vai para cá E você vai se acelerar Entendeu? Entendeu pessoal? Vocês entendem isso aí? Entendemos Eleandro Ele vai fazer a ultrapassagem E vai adiantar um pouquinho a frente E vai esperar o pessoal chegar Ele vai esperar o pessoal chegar Uma coisa muito importante Que ele vai passar É Ultrapassar e retomar Porque o cara vem aqui Ele joga e vai ultrapassar Se você não abrir Por exemplo Eu vou fazer a ultrapassagem Um caminhão O caminhão está ali parado Na frente Devagarzinho Você passou aí Parou na frente do caminhão O cara vem atrás Não consegue fazer a ultrapassagem E detalhe Fez a ultrapassagem Numa descida De um caminhão carregado Desenrola o cabo E aumenta a velocidade Não o carro vai passar Em cima de você Porque o caminhão não tem freio O caminhão não tem freio E atropela mesmo o cara O cara entra Eu estou na minha velocidade da via Ele é que se vira Não é enganado Já é Ó Vai para a conta Então tá Vambora lá Agora Vai com uma De novo Com uma Por um E agora Agora É É Vai lá Pessoal Isso aqui Vocês vão fazer Montar nas suas motos Montar nas motos Vamos começar Com vocês Ó Vambora por um Lá na frente O bonitão Vai lá Vambora por um Eu sei Tá com um outro Lá do outro Aqui assim Pô gente É tomar de lá Vai ser uma brilha Tá Então tá Faz agora Sinalização Agora tem buraco na pista Buraco na pista Buraco na pista Eu tava buraco Estava enriquecendo Buraco na pista O que que é O senhor O senhor pode falar O que é buraco na pista Não é Não é Não é Apontando Atenção Buraco na pista Mostra O que que é Água na pista Água e óleo na pista Ó Peraí Ó Levanta o braço E pergunta aí Ó Está perguntando aí Ele dá lá também Deberá que o outro lado Não, não Interessa Não interessa Não interessa Não interessa Acabou Pode ser que eu Quebra a boca Não Não Ele é que você A sua mão A sua mão esquerda Eu só boto A sua mão esquerda Não usa a outra Não usa a outra Não É uma espelotadinha Não Bela O quebra a boca É assim Na ultrapassagem Você falou O primeiro vai Ele vai E a Segundo Ele tem que fazer A sinalização De boa Que ele vai ultrapassar Ou a deu brecha Ele vai ultrapassar Não A partir do momento Que ele fez a sinalização De boa Nossa de faixa E olhou E deu pra fazer ultrapassagem Todo mundo faz a mesma posição Porém Só vão Fazer ultrapassagem Quando tiver A situação boa Para ele fazer ultrapassagem Do caminhão Ele não vai chegar aqui De uma vez Que passar de uma vez Não A não ser Que seja uma pista Cível Subindo aqui Para sobradinho Que o serra Firalé Já vai jogar O pessoal Deve ir atrás Ele vai com todo mundo Mas aí no caso Por exemplo Passou o primeiro Ele é o segundo E o segundo Não precisa fazer a sinalização Você está entendendo O que vai ser E quando ele fizer O comando fizer Todos já fizeram O mesmo sinal Todos já sabem Que é bom Por exemplo Eu vou fazer aqui Um sinal Todos tem que fazer O mesmo sinal Tá Você está trazendo atenção Não está Eu vou fazer um sinal Aqui para vocês Então eu tenho que fazer O mesmo sinal Bora lá Eu estou aqui na minha morte Bora lá Está fazendo aí Fábio o sinal Beleza Vai correndo caminho Ó Isso O que é isso aqui Pessoal Vai Virar Não virar direita Vou Virar esquerda Ó Parar frente Certo Não é você esticar o braço Assim E aqui também Era para você Só virar Aqui não é para você Fazer isso aqui Porque você fazendo Essa situação Assim Você pede aquele Piscino da sua motocicleta Então só levantar o braço Só esse movimento Só isso aqui Ó Vou parar a minha direita Todo mundo fazendo aí Vou parar a direita Faz aí também Faz aí também Vou parar a direita A mão errada Não Faz direita Isso Ó Parar Você está levantando o braço Baixa aqui um pouquinho Isso Agora ó Só isso Não precisa levantar Faz aí moça Você não vai andar de moto Também não Vai Vai direita Assim Aba a mão Aba a mão Isso aí Assim Aqui ó Ó Isso Bora Tá bem? Todo mundo bem aí? Bora 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 Vamos fazer Aqui ó Esse movimento Vou parar Ó o quebra-mola Ó Quebra-mola Passei o quebra-mola Pedi pra acelerar Todo mundo acelera junto comigo Quebra-mola Vai começar a fazer assim Vê? Ó 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 Estão andando numa pista normal assim e o pessoal passa lá pra não vocês acham vocês bonitas andando de volta e o pessoal tá andando bem. Vamos fazer uma gracinha pra ele brincar lá né. Então eu vou levantar a mão pra desse momento aqui ó e fazer isso. Na hora que fizesse, estamos fazendo sinal. Esse sinal, pá, agora os ímpares passam para lá e os pares passam para cá. Compreendido? Bora? Ai, que bonitinho! Pô, você tem que ver se está bem. Não, mais uma velhinha. É lindo demais. Mais uma vez. Olha só. Imagina vocês fazendo isso aí com bicicleta. Numa velocidade de 100 km por hora. O que acontece? Tem que estar um espaço grande. E na hora que levantou a mão, fez o movimento, fez isso aqui, baixou a mão, todo mundo de imediato. Não deixar um ir, depois outro ir. Mas quando você está na velocidade, você sente o impacto no mesmo também, né? Exato. Exatamente. Então o que é? Nós vamos fazer isso aqui no domingo, né? No domingo. Vai ser do lado. Olha só. Vamos fazer esse movimento aqui. Vamos fazer essa situação que todo mundo já está sabendo. Mas antes da gente fazer isso para você, nós vamos fazer o quê? Antes da gente fazer isso aí, o que nós temos que fazer primeiro? Nós temos que fazer um treinamento a pé, todo mundo fazendo. Não é nada vergonhoso para a gente treinar. Nós temos que treinar aqui a pé para depois não montar as nossas máquinas e fazer com a máquina também. Entendeu? Bom, pode sentar. Obrigado, hein? Valeu. Pessoal. Aplausos. 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 Se não, mais devagar, que eu vou te dizer que ela vai ficar fracinho. Atenção. Atenção. Linha. Então vamos mudar a mão aí. Muda a mão, muda a mão. Não, não. Fique de frente. Atenção. Atenção. Linha por um. Coluna por um em linha. Por um em linha. Aí faz isso aqui. Para todo mundo encostar. E aí você não tem que fazer assim? Pode fazer. Pode fazer. Todo mundo pode fazer. Só que acontece que o gesto que o capitão da estrada fizer, você pode chegar e fazer igual. É como se fosse uma gentileza. Mas é muito interessante, inclusive, vocês estão somente dois, só dois motociclistas. A consciência da situação do caralho estar lá atrás, você lá, porque os caras já o caem. Aí atropelam o caboclo mesmo. Então, ele já vai para cá e deixa ele passar. Vai embora. Dependendo do tamanho do comboio, o capitão ainda não consegue enxergar que tem um carro querendo ultrapassar. Nesse caso, qual é o mais seguro a se fazer? Não entendi. Dependendo da quantidade, porque eu já viajei com um comboio de dez motos. E o capitão ainda não vai conseguir enxergar lá que o carro está querendo ultrapassar. Eu viajei para recentemente com um comboio de sessenta motos. Sessenta. Daqui para Porto Alegre. Porque todo mundo é destrado. Então, é só curva. Só curva. E um lugar que você não pode ver ultrapassar e escurecendo assim, chuva. Também de chuva. E eu com sessenta motociclistas. Mas só que, quando você vai fazer uma viagem dessa, você tem que ter uma ação programada. Planejar a ação da sua viagem. Por exemplo, o Céu Serrafila, ele tem que estar equipado de um rádio de comunicação. Você, como regulador também, tem que estar equipado de um rádio de comunicação. Porque ele vai falar para você, ó, tem um monte de caras que vão fazer ultrapassar. Como é que vai não fazer? Vira para a direita, passa para a esquerda. Dá um espaço para o cara passar. E você consegue trabalhar com tranquilidade. Você não vai poder, você não vai ter como visualizar um comboio de trinta motos. Que é um cordão. Se você tem um comboio de trinta motos, dá quase um ciclone. Não dá muito. E vai esticando assim que vira aquela coisa esquisita. Mas, por exemplo, até a dez. Geralmente, a maioria viaja com a dez, dez. Sem intercomunicador. Como proceder? O jeito mais seguro de... Mais seguro você tem. Como você tem? Você tem uma equipe de trinta motos, trinta motos, quinta motos, quer saber começar a viajar. Fracionar ele de seis em seis. Grupo de seis. Entendeu? Ninguém consegue comandar uma equipe sem uma comunicação com a equipe com mais de 15 batendo 15 e batendo 15. Então, o ideal e o certo para você andar em uma estrada qualquer é você fracionar as equipes de seis. No máximo sete. E mesmo se o seu carro estiver atrás, o capitão não viu. Eu tenho que esperar o comando dele. Sempre. Então, se ele não viu, o carro está atrás, está aloprado querendo passar e eu aguardo o comando do capitão. Por exemplo, quando tiver qualquer problema com algum alopo velho lá atrás, o capitão de estrada que tem algum sinal que não tem, subiu o carro lá para trás, vai ter que parar em qualquer lugar que seja seguro para até chegar o socorro ou chegar o cara que subiu. Eu não sei se essa é a sua pergunta. Não, não. Não, porque já teve situação do capitão não ver que tem um carro querendo ultrapassar e o comboio não ser tão grande. Só que aí é a questão, o cara está encostando na moto, né? Olha aí. Deixa eu explicar uma parada para ele. Olha, preencha atenção. E depois ele quer fazer uma pergunta. Uma coisa que é padrão para todos nós. Ah, os militares, os policiais, eles são muito rígidos. Não é. A disciplina é extremamente importante. Ninguém sai do lugar inventando. E tem um problema no comboio agora para a Rota 60 que a minha mulher estava reclamando. Que o cara flutuava demais. Se flutuar demais, dificulta mais o capitão da estrada visualizar. Outra coisa. Não é. O capitão da estrada não é o cara que impõe o respeito. Não. Ele tem que deter o conhecimento. Saber fazer o briefing antes de sair. Sacou? Porque a vida de todo mundo está em jogo. Sacou? Seis motos dá tranquilo para o capitão da estrada do estado. Se ele for responsável. Seis motos é três de um lado, três do outro. Não tem como ele não ver. E o capitão da estrada... Se você olha toda hora na retrovisão para ver seu amigo, para ver o outro lá, para ver o que está acontecendo, o capitão da estrada ainda tem mais uma responsabilidade. Olhar o que está acontecendo no trânsito todo. Por exemplo, o Heleno, ele conduziu a gente para... Alto paraíso. Não foi? Tinha um momento lá, ele teve discernimento. Eu até comentei no último curso. O discernimento do trânsito. A pista estava uma merda para ir a formação de escalonada 2. Aí, ele falou assim, ó. Por um. Acabou. Nós fomos no meio. Não tinha mais problema. Sacou? Muita gente fica, porra, vou ter que andar assim. Ele não. Ele já teve discernimento. Por quê? Tem moto puxa, tem moto big train, ele não vai reclamar tanto. Mas as outras motos vão reclamar. Tudo é a comanda dele. A disciplina é extremamente necessária. Não se deve nem nada. Isso é só uma pincelada. Quando a gente estiver passando um curso legal, assim, que esse está sendo legal também, não desfazendo. Mas vocês vão olhar detalhes que vocês vão falar assim, caraca, isso é tão importante. Besteirinha assim, né, amigo? É tão importante, entendeu? Mas aonde que eu quero chegar, assim, resumindo, a responsabilidade de você encostar pro carro passar, sempre vai ser ao comando do capitão. O cara, assim, você não tem intercomunicador e o cara tá aloprando aqui atrás, você tem que esperar o comando. Não, o capitão do estado, ele vai se antecipar. Deixando que o capitão do estado. Não pode errar. Pois é, mas se errar, é isso que ele tá perguntado. Não existe, se existe, só existe pra mulher. Se a mulher que fala assim, o homem entende isso. O homem entende isso, ó. Não existe erro, porque a vida de cada um, se eu tiver de capitão da estrada, a minha vida tá no... A vida de vocês tá no meu lado. Não, porque ele tá dizendo que houve isso. O cara não viu. Vocês treinam direto, que nem a gente tá falando aqui? Não, tem treinamento, mas quando eu tava isso daí, foi com uma outra... Mais pra um lugar, você falou, né? Mais pra um lugar, tinha uns oito... Aí tem uma pergunta também, olha aí. O que eu entendo é o seguinte, até uma certa quantia de moto, quem tá guiando, tá de boa. Agora, passou daquela quantia, é importante ter o comunicador. É fácil. Porque senão, gente, não tem que fazer isso que você tá querendo. Exatamente. Fica porque o carro lá é uma prada e não vê. O ideal é seis. Não, eu sei, é só terminar essa discussão aqui. Seis é ideal. O ideal era o nove motos. Mesmo assim, ainda, que ele tem que ver o tempo todo, que estão as nove motos aqui. Né? Tranquilo, porque se acontecer alguma coisa, ele pode parar, o combo, enfim. Mesmo assim, ainda teve algum problema. Uma moto, né? E a gente seguiu. E depois que a gente citou o pouco, estava faltando. Mesmo assim, mesmo sendo pouco. Imagina só, se você pegar e colocar lá 15, 16, 17, 20 motos, com o coitado lá sozinho, lá na frente, sem o comunicação, sem comunicação com quem vai ficar atrás, é judiação. Esses dias, a gente fez um passeio com 17 motos. E mesmo eu fazendo o procedimento de verificar se todo mundo sabia lá em comboio, se todo, para apresentar todo mundo, se ficar pela cidade cruzeiro, se ficar tudo, ter o problema, imagina. Você concorda que nós estamos passando para vocês uma outra vertente? Por quê? Tem que ter um camarada que faz... Vamos fazer uma programação daqui para a Goiânia. Ah, quais os tipos de motos que tem? Ah, tem uma... Ah, tal, tal. Essa moto bebe muito, ela aguenta chegar inteiro lá o tanque? Não. Vamos reabastecer? Então tem que ter um cara que vai ser o operacional. Vai ter um cara que vai fazer... Tudo! Tem um briefing. Aí nesse briefing, qual a velocidade cruzeiro? Tal. Ah, mas o que é uma esportiva? Ah, todo mundo concorda? Aí o cara da esportiva também, para não dar aquecimento, concorda? A gente faz uma velocidade de cruzeiro assim? Ah, mas tem blitz em tal lugar. E aí vai. Ah, o campeão desse cara... Ele tem a perna da Deleviu. A pergunta é a seguinte. Nós estávamos indo para Formosa, eram umas sete ou oito motos, tá? E assim, estava indo um grupo que já conhece, já sabe como é que anda, a gente anda tranquilo. De repente, cara, chegaram umas seis, sete, oito... Oito motos esportivas e socaram no meio do nosso comboio. Aí, o que nós tínhamos combinado? Pró, vamos a seis, sete e dez, que é pertinho. Bicho, quando os caras entraram dentro do comboio, eles ficaram assim, ó. Aí o que eu fiz? Baixei para o 90 e fui embora. Aí chegou lá, veio gente e... Ah, ele que me viu? Falei, cara, primeiro, vocês não tinham que ter deixado esse pessoal entrar no meio do nosso comboio. Vai ultrapassando e vai botando eles para trás. Porque a gente não conhece, a gente não sabe como os caras andam, entendeu? Ah, aí nós conversamos e isso nunca mais voltou a acontecer, né? Mas eu já fiz parte do Botoclube do esquadrão e nós temos um treinamento. E a orientação é, chegou a moto estranha, vai ultrapassando o cara numa boa, sinaliza e vai botando ele para trás. Porque você não sabe quem é, você não sabe como é que o cara anda, os caras treinando as doidas. Eu, quando eu estou com o meu grupo, não achei que o moto estranho não me engano, ninguém entra. Mas também é uma coisa que é uma briga danada. Muito cobrada entre a gente, manter a distância. Porque o cara não esportivo, ele não vai entrar. Quando a gente tem segurança, eu não vou nem falar do patrulhamento. Eu pilotando com ela, a minha roda dianteira está perto da dela escalonada. Aí não tem espaço. Não é que o cara vai entrar. Mas você tem que treinar sempre. Quem está pilotado? Essa é uma coisa importante. Quando eu fui para Cuiabá, algumas pessoas inexperientes que estavam pegando na primeira estrada, às vezes ficavam muito do lado e eu não conseguia enxergar a pessoa no retrovisor. E eu lembro de que uma pessoa do esquadrão, que tem mais experiência em estrada, falou a distância perfeita de você ficar atrás da moto quando você vê o rosto da pessoa no retrovisor. Que você sabe que ela está te vendo. Porque às vezes, se ela fica muito do lado, você não sabe onde está. Você vai olhar, você vai ver o outro cara lá de trás. Eu ando assim no carro. Mas olha só. Mas isso aqui é muito relativo, esse negócio que você está falando de não deixar ninguém entrar. Por exemplo, outro dia eu estava sozinho, encontrei três pessoas e eu quis entrar no grupo. Então, aí não é irmandade, entendeu? Se eu estou sozinho, eu falo, pô, encontrei três caras, eu vou entrar no grupo dele. Então, não, não confunda irmandade, você pedir para entrar. Se você for um motociclista, a destrada, que ela já sabe que a destrada é só para cachorro, não. O cara que tem, ele vai lá no handicap, no cara que está na frente, posso rodar com vocês? Ele, ok. Aí, tu entrou. Agora, tu entrar a Bangu, faz isso. Ele vai te derrubar, entendeu? Faz isso no outro tipo de grupo, não. Todo comboio tem um cara responsável lá. Tu entrou, sei lá quem é você, sei lá quando você toca. Não está entendendo? Então, e outra coisa, distância de moto, tudo é no briefing. Ah, ele é um hot cat, bacana. Está bom assim, todo mundo concorda. Então, ele já sabe, ó, ele vai dizer para todo mundo a distância de uma moto e meia, de uma moto. Ah, mas quando eu estiver andando a 100 por hora, a 120, é tão distância. E tudo é com ele, entendeu? Bom, pessoal, o capitão de estrada, ele tem que ter todos os princípios básicos para poder conduzir uma equipe. Por exemplo, ele tem que ter o conhecimento para onde ele está indo. Ele tem que saber o local exato que ele vai, o que pode acontecer no meio do caminho, onde ele pode pegar o pessoal, poder colocar num local seguro para poder esperar algum colega. Ele tem que ter uma determinação e conhecimento de regra de trânsito, de lei de trânsito. Ter o conhecimento de motocicleta que não tem a mesma potência da dele. Ter o conhecimento de ter companheiro que não tem a mesma habilidade que ele tem, que ele vai ter que ir mais devagar, porque tem colega que não vai acompanhar ele. Então, ele tem que ter esse conhecimento. Então, a pessoa tem que ter um certo controle muito grande com relação a conduzir o grupo. Por exemplo, você está com uma moto que ela é de mil cilindradas. Aí tem uma pessoa que está com uma moto que é 125 cilindradas, outro que está com 200 cilindradas. Você vê que a tocada não vai ser a mesma. Outra vez, o companheiro também não tem a mesma habilidade que ele tem em cima de um equipamento, de uma motocicleta. Então, tem que ter esse conhecimento. Então, para você conduzir uma equipe, um comboio, tem que ter todos esses princípios. Conhecer a Fui, principalmente conhecer o seu companheiro que vai lá atrás, que é o Serra Ruí, que vai te dar um suporte para você. Então, essas duas pessoas são as pessoas que é atrelado ao conhecimento para levar. Se eu não tiver que levar. Outro detalhe interessante que eu esqueci de frisar para vocês aqui. Quando você estiver em uma posição em deslocamento de um grupo, jamais muda de posição. Jamais faça ultrapassar junto com o companheiro. Saiu numa posição A, vai chegar lá na posição A. Entendeu? Não é permitido ficar... Não, eu vou passar mais na frente. Não vai lá na frente, não volta de novo. Não, eu vou passar para cá. Ah, vou mudar na posição. O negativo, se você está do lado de esquerda, do lado de esquerda, do lado de direto, do lado de direito. Isso chama-se disciplina de grupo. Agora, quando o grupo não tem disciplina, aí deve fazer o que está fazendo com qualquer jeito. Fecha outro, já é o cara lá no meio do buraco, aí não é. Não é. Não, é. Foto de foto é confinado. Não, é. Não, isso é verdade. Ó, tem camarada que no briefing, ó, determinado roteiro, não é não, está autorizado ele sair e tirar foto. Aí, às vezes, ele vai no garuco, ela tira a foto e tal. Ou então, ele tem uma prota no capacete, botou de lado, ele vai na frente e volta. Mas aí, depois, ele paga lá na frente. Desde que seja combinado, descombinado na decada. É, ligar uma outra, olha, se você não quer mais. A outra situação nossa aí é a condução, justamente, você conduzir um convôio para entrar em uma curva qualquer. Como a gente já falou, negócio de filosofia de curva, sabe muito bem como é que é, como é que se usa o freio e a aceleração. Bom, detalhe, aonde um companheiro passar com a motocleta, todos passam. Não vai cair. E se um cair, todos caem. E é verdade. Eu já aprendi que já entraram um trem assim, não, eu vou cair, consegue passar. E o outro é a gente dizendo, não cai, não vou cair também, não. Então, vamos lá, vai embora. Entendeu? Então, a pilota é nossa, pessoal. A gente tem que ter o conhecimento de quê? Em alguma situação, nós não temos aquela habilidade que a amiga dele tem. Eu não tenho habilidade que esse moço aqui tem. Então, tem alguma situação que eu vou ter que ficar meio, meio precavido. Não vou fazer isso, não vou acabar me dando mal. E outra coisa, jamais vocês queiram mostrar alguma coisa para mostrar que sabe de alguma coisa. Toda vez que você for mostrar uma coisa que você pensa que sabe, é a hora de você se machucar, se cair. Tá? Então, procure fazer sua habilidade com maior tranquilidade, maior segurança. Fábio, o que mais você tem que poder... Eu tenho muita coisa para me parar aqui. Vai só ver? Eu sei, mas o problema é... Uma das coisas... É o horário que vocês também têm. O importante é sábado, o treinamento, todos, todos. Eu aconselho, principalmente as pessoas mais claras, se quiser levar luva, térmica, uma camiseta térmica é o canal. A da aula é o sol térmica, porque ela, pelo menos, mantém um pouco a sua temperatura. Vai estar quente. Levem água. Eu aconselho, para não acontecer por outras experiências de curso. Tem cara que... Ah, eu tenho três fudos que caiu. Ah, eu tenho três fudos e caiu. Cair é normal. Mas, quando você usa térmica, a probabilidade de você cair é muito remota. Sacou? Aí, treino. Ali, você só tem... Infelizmente, você não vai ter esse pouco tempo, que eu acho que não vão dar nem seis horas. Então, o tempo de eu montar a pista, e vocês fazerem, e treinar de um lado, e treinar do outro, parar em mim, no elenco, e falar, olha, eu estou tendo dificuldade nisso. Aí, como é que é? Aí, eu pego a moto de vocês e faço, para você ver como é que é. Ah, ou e agora? Ó, agora você vai fazer assim, assim, assado. Ó, o que você está sentindo? Bacana? Beleza. No domingo, é a tarde, depois das quatro, né? Depois das quatro, como eu falei, né? E a gente vai ter um comboio. Vai lá no lado. A gente vai marcar no sábado, e a gente vai falar, ó, o ponto de encontro vai ser em tal lugar, ou então no WhatsApp a gente fala, coloca, ó, em tal lugar o ponto de encontro, bom, se vir o horário, ele vai dar o briefing, a gente vai falar alguma coisa, de como vai ser feito, e, vamos seguir para fazer o controle do lago, bacana, tranquilo, para treinar comboio, gestos e tudo mais. Aí, é tranquilo, não tem mistério. Andar de moto, vocês já sabem. O que a gente vai passar, é aguçar mais a técnica de vocês. Todos que fazem o curso, eles pegam mais uma habilidade, começam a conhecer melhor a moto, coisas que vocês não tiveram gostinho de ter ainda. Por exemplo, hoje, quem não usa o pé na ponta do pedal, já vai experimentando no outro lado. Aí, você, caramba, é diferente de tocar, não, o perfil é desse jeito. Beleza, na pista, aí você vai ter alguns obstáculos, tocar reto é uma coisa, fazer uma curvinha é uma coisa, fazer várias coisas, fazer a pista charlie, alfa, bravo, é outra também diferente. Agora, eu tenho uma moto nesse estilo, e eu vou chorar essa. E, geralmente, eu ando com a ponta do pé mesmo. Só que, por exemplo, quando eu, quando eu, prevejo que pode acontecer alguma coisa, o que que eu faço? Eu chego o pé um pouquinho pra frente, porque se eu tiver que frear, reduzir, e a mão, dedinho, quando eu, quando eu prevejo alguma coisa, pode, algum perigo, alguma coisa, eu chego o pé um pouquinho pra frente, porque se você precisar frear e trocar de marcha, tá fácil, e aí depois quando passa, não tá errado. O norte é o seguinte, quando você viu, você já reduz, aí é automático, aí pra reduzir, você já botou o pé pra frente, entendeu? Mas pra você ter a habilidade de fazer, e fazer a cor, você vai notar, que você vai, primeira, segunda, terceira, e bota o meio do pé, aí você vai notar que, vai ficar mais difícil pra fazer, isso, aí você vai fazer, você vai reduzir, e vai puxar o pé, e você vai fazer a manobra, entendeu? Aí vocês vão notar, que falando assim, fica um negócio meio, ah, tal, mas, vocês vão notar que na prática, a gente vai observando, a posição que você está na moto, a forma que você pega no punho, é, nos manetes, é, como você está freando, o tempo de você, porque a gente está aqui, aí ela está na moto dela, aí a gente sabe mais ou menos, como é que é esticado, aí primeira, segunda, terceira, aí ela reduziu, e entrou meio torto, na curva, um exemplo, aí entrou meio torto na curva, eu falei, ó, experimenta entrar com o motor cheio, está esvaziando demais, sacou? Aí ela fica naquele negócio, de controlar, com contrapeso só, você tem que usar, a força da moto, querendo puxar pra fora, porque você está em uma certa velocidade, e reduzir, ela ainda está cheia, aí você acelera, e vai embora, aí vocês vão notar, que, só concluindo, no primeiro momento, na primeira hora, você fazendo a pista, aí você está fazendo tal, aí de todo mundo fazer certo, está o traçado no chão, da marca dos pneus, aí segue o traçado, que você vai aprender, aí, pá, primeira, segunda, baixou a moto, marcha, deitou, primeira, segunda, terceira, baixou, aí o que vai acontecer? Semáforo, tem gente que fica, hum, a moto chega, que, 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 por isso que o cara novo de moto, ele troca de pneu rapidinho, por quê? Viva que está no pneu reduzido, não precisa, é, conjugar, 70%, 130%, não é para parar, e você já vai começar a calcular, onde parar, e reduzindo, aí daqui a pouco, você nem olha no painel, que essa aqui mostra a marcha, onde está no painel, mas, tem moto que não mostra, aí você, tum, tum, aí você vai pegando de ouvido, a redução da tua moto, ficou? Opa, essa questão dessa, estica até a terceira, reduz, reduz, enche o motor, e faz a curva de baixo, a moto, no caso dela, a 250, ela tem um esterçar menor, você comentou a respeito, que a FIG 3, ela tem uma posição menor, para você trabalhar o esterçar, e o jogar, né? Sim. Então, esse traçado vai ficar diferenciado, nesse caso, não? Eu já faço grande, a pista Charles, eu já faço num tamanho bacana, é, por quê? As pessoas que tem vídeo de treio, vão fazer mais tranquilo, e tem um lugar, você vai ver que ela tem, esses dois cones, aqui é para fazer a curva, você vem dessa reta aqui, vai fazer a curva aqui, aí, eu vou te ensinar a técnica, que você começa a fazer a curva, no penúltimo cone, não é isso? Aí está cruzando, ó, você começa a fazer a curva, no penúltimo cone, aí você deitou aqui, olha o ângulo da curva, aqui é o outro corredor, você reduziu no penúltimo cone, você vai fazer isso, passa perto desse aqui, e já entrou na outra, tu entendeu? Tudo tem uma técnica, tudo tem um slalom, você só vira a moto, depois que o cone, ou obstáculo, estiver do teu lado, aí você vai, deita a moto, aí dependendo da velocidade, aí tu vai poder fazer assim, ó, ou se estiver muito pertinho, deitou, freou, deitou, aí nós vamos fazer, dificultar a pista, dependendo da habilidade do grupo, eu não quero que chegue lá, um Valentino Rossi, nada disso, eu quero que todos, cresçam juntos, beleza? Se eu tiver medo, eu posso ficar só olhando, olha só, o grande macete, para quem tem medo, vou te falar, o grande macete, para quem tem medo, isso todo mundo, e eu até respeito muito, que eu também tenho medo, se eu não tivesse medo, o que eu vou fazer? Vou fazer uma pichinha aqui, para você, porque essa aqui, era uma medrosa, porque teve um acidente, aí criou aquele negócio, hoje em dia, não tem mais, por quê? A parte, treina a parte, entendeu? E não tem que ficar vergonha, com vergonha não, que isso pode acontecer, com qualquer um, por isso que eu falei para ela ali, caiu de moto, pega a moto, e sai andando, nem que sai, deu para andar, tu não está quebrado, sai andando, para quebrar, aquele segundo de aflição, que te deixa com medo da moto, aí tu, ah, já estou beleza, cair é normal, deixar o DNA no chão, é normal, só que a gente não quer, bacana? Então, caiu, nós estamos passando esse norte aqui, para você não cair, e não tenha medo, ó, no começo, você vai, eu vou te passar a técnica, aí você vai fazer um círculo do tamanho, isso aqui, aí tu conseguiu, aí eu vou te dizer, o círculo, vamos dizer que isso aqui seja o círculo, né? Aí, cheio de cone, aí eu vou falar, ó, você tem que fazer a curva, um cone está aqui, e o outro está aqui, quando a tua roda chegar aqui, tu vira um pouquinho para ir para aquele, é por parte, você não precisa fazer um círculo de uma vez só, você não tem que fazer fracionado, então vai ter um obstáculo, aí você vai pegar a técnica, depois que você pegou a técnica, você, porra, é tão fácil, tu não viu o que eu falei para ela? Pode perguntar para ela, depois eu venho dentro dela, hoje em dia ela faz as coisas, é assim, caramba, é tão fácil, fica em pé na moto, fica feliz, chega lá no prédio, aí entra no condomínio, em pé na moto, tirando o ano, mas é gradativo, todo mundo vai passar por isso, eu passei, ele não passou, a gente não nasceu sabendo de moto, aí quando você presta atenção nas técnicas, aí de pilotagem, aí você vai ver, caraca, é tão fácil, aí que a outra vai ser melhor, por que? Na hora de você fazer um 8, eu não vou chegar lá e falar assim, entra aí e faz um 8, que nem no Detran, a moto já está acelerada, ninguém bota a mão nos manetes, aí só está aqui na embreagem, porque está parada, vai, é sua vez, aí tu, aí meu irmão, até minha mãe, então, aí só cumprindo aqui, aí o que acontece, é, a gente vai ensinar a técnica, que nem ele está passando, do, do, do comboio, não é? porra, bonito os caras chegarem, tá, porra, que lindo, os caras param de carro, faz de novo, vai tirar uma foto, aí os caras, tira a onda mesmo, fica lindo, você nem imagina, aí, mas ele te ensinou a técnica, tudo é a comando, tudo é a comando, é a mesma coisa você, tudo é a comando, a moto não vai fazer, se você não comandar, se você comandar, eu quero cair, eu vou te roubar, minha mulher, muito legal, ela comprou essa moto aqui, e ela, porra, ficou toda feliz, tirando foto, por isso que eu te falei, que o si é coisa de mulher, aí tirando foto, tal, 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 aí ela quis botar os dois pés na pedaleira, esqueceu de botar o descanso, black, falado, entendeu? Mas é, nós temos que ser extremamente atenciosos no comboio, a vida dos colegas está em jogo, é muito importante, eu falo sempre isso, ó, para a gente chegar lá no time tático da gente, andar da Ceilândia, para qualquer outra ocorrência, a 140, a 150 por hora, em corredor, nessas coisas todas, tem que treinamento, e confiar no contador da frente, por isso que tem que ter treinamento, por isso que ele não está aqui, para passar tudo que sabe de comboio, para você ver, entendeu? Então, calma que a gente vai chegar lá, e não tenha medo, pode confiar em mim, e nele, vai? Mas é só uma última pergunta, a gente estávamos de uma viagem, má de Pintalina, e assim, estamos vivos aqui para o clã, mas no meio do caminho, eu e o Fábio, a gente mora no Gama, e vai sair da formação, como é que fica o restaurante do grupo? Muito bem, o restaurante do grupo, o comandante, o regulador de velocidade, que é o Rod Kattner, né? É, Rod Kattner. Ele vai parar no local seguro, e aguardar vocês, vai vir um cara atrás de vocês, vai ver o que aconteceu com vocês, um vem, não souber com vocês, para vocês não ficarem sozinhos. Não, mas eu falo assim, a gente mora no Gama, então a gente vai sair da formação, e o resto do grupo vai estar em casa. olha só. Aí eu saio, vou para o Gama, e o resto do grupo vai estar em casa. Se der algum problema qualquer, com algum companheiro, ela vai fazer o sinal de que vai parar, vou parar. Ela vai parar sozinha, sozinha. Quem que vai parar com ela ali, naquela situação ali? É o Serra Filho, é o cara do Serra Filho, e se tiver um carro de apoio, o cara também vai parar. É o resto do grupo, vai embora. Mas ninguém para. O que ela veio a fazer é o seguinte, estamos voltando, não pode ser só a carga. Por exemplo, você, eu vou aqui na frente, como capitão de estrada, você é minha super comandante. Deu problema na tua moto, você fez sinal, eu vou parar, você vai com a sua pessoa, eu vou embora, eu vou deixar você lá. Só que o Serra Filho, eu vou lá apoiar você, ele vai ficar contigo até, o que for para seguir lá, vai me comunicar, a colega quebrou a moto, faltou gasolina, alguma coisa aconteceu, a gente vai mandar alguém, aí eu vou parar no local, o seguro, todo mundo vai esperar, e vai vir o soltar para ti. Mas qual a forma que vai chegar, a formação, por exemplo, olha só a formação, está aqui coluna por um, vem cá, quatro aqui, vem cá, vem cá, vem cá você, você também, nossa mão na cara, vem cá, vem cá, vai cá, vai cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vai cá, vai cá, você está muito desanimado, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, faz coluna por um, faz coluna por um, coluna por um, coluna por um, não sei, faz pra mim, coluna por um, isso, tá, eu vou ficar aqui nessa posição, tá, por exemplo, aí o que aconteceu, a moto que o nome do meu amigo, aqui quebrou, ele vai, faz o senador, vai dar um sinal, vai sair fora do grupo, e eu vou parar, só esse movimento, só, a ponta, a ponta agora, só isso, só isso, aí vai fazer sinal, e vai sair, saiu, eu vou aqui, aí ela, como é a segunda, ela vai adiantar, e ficar na porção dele, entendeu, não vai mudar a porção do grupo, você entendeu, não vai mudar a porção, não vai sair de lá, passar pra cá não, só vai adiantar, se porventura ela sair fora, vamos lá, a outra porção, essa moça, a morte dela aqui, quebrou, você vai ter que sair pra que lado, pra cá, pra cá, pra cá, vai acontecer, vai bater no carro, que tá aqui do lado, né, então ela vai fazer o sinal aqui, ó, vou sair pra minha direita, vai sair pra direita, isso, não, aqui ela tá apontando, pra dar um tiro no ouvido, pá, aí ela vai fazer o sinal, aí ela vai fazer o sinal, todo mundo, você vai fazer o sinal, ela vai fazer o sinal, ela vai pra cá, o comandante aqui não fez sinal nenhum, vocês entendem que ela vai sair fora do grupo, entendeu, então ela só vai fazer o sinal, porque ela deu o governo, fez o sinal, então ela vai sair fora do grupo, você vai se trar um pouquinho, não, você vai sair aqui, passar no meio dele, sai fora, vai contando a mesma coisa, você vai chegar pra cá, entendeu, entendeu pessoal, agora uma coisa que eu pensei que ela tinha se perguntado, é, tamo vendo, vamos sentar, pode sentar, tamo vendo, vamos para ir pra cá, aí, aí no gama a gente vai quebrar, no gama a gente vai quebrar, antes de sair, tem um briefing, que a gente vai chegar, e vai falar assim, ó, quando chegar, o lugar de último, fora o perroio, que quando chegar, ele vai virar pro gama, a gente vai sair de comboio, só isso, gesticulou, fez o que vai encostar, só para ele entender, mas ele já sabe, o perroio já sabe, ou o regulador já sabe, e que, você vai sair para ir embora, então avisou, mudando o brito. todas as ações nossas, pessoal, a gente tem que conversar, antes de deslocamento, então a gente vai, começar uma viagem, por exemplo, daqui para a famosa, então, eu vou, é, antecipar, algumas coisas que poderá acontecer, ocorrer, no decorrer da nossa viagem, vou prever que alguém pode, furar um pneu, vou prever que alguém, tem algum problema qualquer, que precisa de parar de imediato, porque tem que tomar um remédio, pode acontecer também, vou, é, falar que o pessoal, vai fazer uma viagem, que a gente sempre fala, quando vai fazer viagem, nunca ingira bebida, ou pode, não tem algum remédio, nem tão pouco remédio, que poderá trazer, problema de sonolência em vocês, a pessoa começa, tomar ontem de novo, poder viajar no dia, então, toma algum remédio, no dia, está com sono, vai ter que parar um pouquinho também, então, isso tudo vai prever, não, se você estiver na faixa, está à direita, da esquerda, você vai fazer o sinal, que vai parar à sua direita, o companheiro, vai segurar você, passar do lado dele, e sair fora da pista imediata, não é passar aqui, ficar na frente do cara também não, não chegar, sair fora de uma vez, entendeu? Uma outra coisa também, que eu queria falar, que o Fábio estava falando aqui, ele estava dizendo aqui, que a tocada dele é diferente, e a minha também é diferente, eu concordo com isso, o detalhe é o seguinte, motocicleta, não faz curva, motocicleta não faz curva, eu acho que vocês sabem disso, ele também sabe disso, tanto é que você viu, a tela da pirotada dele, para ele virar, virou para a direita, e ele deitou um pouquinho, para ela poder, para auxiliar, porque você pode ver, que a motocicleta é só, olha aqui, olha, isso faz curva, nunca faz curva, para não ser, por isso que ele, quando eu estou com o garupa, ele sempre fala, deita comigo, exatamente, olha lá, o garupa, o mesmo garupa tem que fazer, o garupa, a hora que o piloto, deitar, ela tem que deitar junto com ele, ou para cá ou para lá, entendeu? Por exemplo, eu já faço, a minha culpa fazer, diferente do que ele faz, e até, a dele é um modo diferenciado, da minha, a minha, por exemplo, eu vou deitar, quando eu vou reprise, para a direita, eu deito a moto, e viro para a esquerda, a moto vai lá para baixo, eu sou de uma copa indiferente, a dele é lenta, é, me chamam de 415 quilos, se eu vou deitar junto com ele, como é que eu vou voltar ali, no meu corpo, cada um tem uma técnica, de pilotar a moto, que tem, por isso que a gente passa, um norte e você, olha o copo, vai enchendo o copo, o que é bom para você, com a sua moto, o que acontece, o meu conhecimento, o conhecimento dele, que a gente tem, de junta tudo para vocês, vocês vão pegar uma bagagem, de primeira qualidade, isso eu tenho certeza dito, e o toque dele aqui, é uma, é uma, 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 defensiva, e agressiva, vamos dizer assim, né, ele sabe como é que faz, eu particularmente, não sou muito bom, negócio de comer devagarzinho, não, eu falo, mentira, ele está desagarrado, ele está desagarrado, ele dá aula com aquelas rarimonstras, rapaz, está desagarrado, não, mas é, não, o que a gente, como vocês puderem, sugar, para poder pegar alguma coisa, pode perguntar, não é, medificar aí, só escutando, para ver se fala alguma coisa, quando vocês pegam alguma coisa, a gente vai entender, vai aprender uma coisa, duas perguntas, ela e mesmo, eu vou fazer uma pergunta, nesse briefing, digamos, naquela situação que eles disseram que vão sair, não é interessante que nesse briefing, eles sejam, já que eles informaram que vão sair, que eles sejam por último e não na frente? É, fica mais fácil, mas não, independe, porque todo mundo, está treinado, se a gente for sair, já fez o gesto, aí a galera já sabe, pum, ela saiu, caiu o acostamento, a galera passou, aí eu saí, a galera passou, a gente está na rede de cômica agora, o que aconteceu também, foi em pista simples, por exemplo, é para subir, vai subir aqui, passar para aqui, é pista simples, não é? No sentido só, duas faixas no sentido só, se o companheiro está para o lado esquerdo, ele pode, olhou, não vem cá para fazer a ultrapassagem, ele só levanta a mão aqui, faz esse movimento aqui, e sai fora da pista, e manda o pessoal passar, vai embora, aí ele recua, e vai lá para trás, entendeu? Uma outra situação também, toda vez que vocês pararem, em um local qualquer, e for de novo fazer a recuperação, para poder acompanhar o comboio, jamais vocês façam a recuperação, porque entrar na frente, onde vocês estavam, você sempre recupera, para ficar atrás do comboio, sempre atrás, a hora que parar, e você encerra o H2, você vai colocar, como você estava antes, entendeu? porque não é permitindo, você vende lá para trás, é você, para fazer a ultrapassagem, com o Boitoninho, para você entrar lá na frente, no mesmo lugar, aquele lado, você vai desarrumar, todo de um grupo, então fica lá atrás, e espera, no momento certo, para você chegar, para uma posição correta, como eu pergunto, diz outra pergunta para a gente aí, o senhor queria perguntar alguma coisa? Ah, é, é, era mais ou menos o seguinte, a questão do, do Serrafila, se uma moto der problema, ela para, o Serrafila para junto, o último lá, que ficou, se torna o Serrafila. Exatamente, é por isso, que todos, tem que ter o conhecimento também, como é que se procede, por exemplo, eu não vou querer uma pessoa, num grupo meu, que ele não sabe, nem como é que piloto a moto direito, como é que ele vai conseguir, ajudar, a interpretação, do que eu tenho que fazer outra passada para a direita, tem que voltar para a esquerda, e o cara não faz nada, tem que ter uma pessoa, que tem a cabeça meio aberta, entendeu? Então, o que acontece, todo mundo, tem condições de trabalhar, como o Serrafila, todo mundo, porém, desde que ele se interesse, em fazer alguma coisa, desde que ele se interesse, a gente poder fazer qualquer coisa, nessa vida, a gente tem que gostar, da gente não gostar, vou lá, só poder passar o tempo, só, ou isso não é minha praia também não, nem adianta, é ir se machucar, tá, então a gente tem que começar a pegar o ídolo. E se mais alguém quiser parar, não pode? Não. Porque o que a gente vê, pelo menos a gente que não tem trem, não, deixa eu explicar para mim. Se eu parou dois ali, eu vi no retrovisor aqui, se eu estou mais perto, você quer dar uma... Não, inclusive eu já tive experiência nessa situação já, deixa eu explicar como é que é, por exemplo, nós estávamos vindo daqui para, para São Paulo, para São José do Rio Preto, Minha cidade. José do Rio Preto, exatamente. Quando nós passamos ali, a divisa de Goiás com Minas, atravessamos a ponte, e foi, era a minha pista, porque eu entrando na curva, o cara foi fazer ultrapassagem, um caminhão, só que ele esparramou na pista, o que é esparramar na pista? Ele perdeu a tangência da pista. A sorte que lá não tem, só tem grama. Ele saiu, eu falei, bom, eu falei que eu vou cair. Então, ele capotou lá mesmo, pronto, capotou. Muito bem. Aí, veio um comboio, uma equipe de comboio. A equipe de comboio, que não era da equipe dele, passou por ele. Ele estava no chão, passou. Aí, veio um cara lá, falou, meu amigo, e tal, não foi? vou poder parar. Ele parou, mas ele caiu. O caminhão veio, ele dá pra cá, deu uma lambida na pedra da mão dele, assim, e a moto ficou rodando na foto. Por quê? Ele parou, desnecessariamente, de imediato, sem dar sinal, sem nada. Olhou o cara lá, e já usou logo o feio, o caminhão veio, e achatou nele também. Quer dizer, já estava lá, já tinha um médico lá, poder atender o cara. Já estava um carro também, de apoio, com uma carretinha, e estava servido também, era poder atrapalhar o caboclo. Não precisa de mais ninguém. Por quê? Quanto mais pessoa que ficar, na margem da rodovia, é acidente na seta. E ainda mais, ainda mais as pessoas que não sabem, nem sinalizar um local, que tem acidente. Quando a pessoa tem um conhecimento, sai de sinalizar, tem um certo sentimento, de ir lá na frente, fazer alguns gestos, alguma coisa, aí ainda vai lá. Os caras falam, estou lá, é moto de mal colocada na pista, nem que saia correndo na pista, pensando que está no perito urbano. É arrumar dor de cabeça. É por isso que nós estamos passando esse curso, para a galera, embolamos isso, porque é muito fácil o si. Eu lembro sempre do si. Agora, por quê? Poxa, se a gente tivesse aprendido, o cara estava vivo, se a gente tivesse aprendido uma massagem cardíaca. Ah, se a gente tivesse sinalizado, os outros colegas do nosso grupo não tiverem sido atropelados pelo outro comboio, outro carro, um caminhão. Entendeu? Então, é por isso a necessidade de ter conhecimento de trânsito, de sinalização, entendeu? E eu colocar, sinalizar com galho e tudo mais, não é que o cara bota a bamburão, ele chega, anda 200 metros, bota um galho lá. Aí o cara ultrapassa o galho, vê onde passou por cima. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Eu vou voltar aqui na situação que você falou aí, que não era muita gente. O que acontece? Nós estávamos com equipe de 11, uma equipe com 11, uma equipe com 12 motociclistas, nessa viagem. O cara da primeira equipe foi que caiu. E o cara, e o comandante da segunda equipe, veio lá pra cá com a equipe dele, torninho, olhou o cara lá no chão, acelerou e foi embora. E o comandante da equipe dele também foi embora, largou o cara lá sozinho. Então não tinha, sabe, ninguém para mais. O cara, então, eu vou dizer, meu amigo, meu amigo, mas já tem gente lá tomando conta dele. Por isso é que é bom, nós estávamos viajando com 25 motociclistas, nós solucionamos as motociclistas para a gente poder viajar com maior tranquilidade. Quer dizer, você tem um apoio maior até da própria natureza. Você viajar, tem mais facilidade de você ver algumas coisas lá atrás. Está certo que o cordão fica distante assim, mais ou menos aos três, três a quatro quilômetros por aí. Mas você tem que, outra hora, você tem que ter uma visualização perfeita da equipe que você está levando. Então, qualquer situação que houver com relação a alguma pessoa, acidentou, parou, caiu, não para, vai embora. E deixa com o sol, vai parar. Porque senão vai ter dor de cabeça. não adianta uma pessoa cair e parar dois, três motociclistas para poder ajudar. Eles vão fazer o quê? O quê? Nada. Sim, mas nesse caso aí, o Rode Carpenter, ele vai procurar um lugar seguro para parar? Ou ele vai... Não, não. Ele viu o acidente, ele vai colocar o seguro para parar, e aí, se for o caso, ele vai voltar para ver o que aconteceu, o que você pode fazer. Acionar o guincho, ver o que você pode fazer. ou se dá para levar a volta até lá na frente. Ou se deu para a privatização, tem visto, o que está dando o nosso lanche agora, visto aqui e para lá. Então, você de gozo era de ciência... Pois é. Então, o cara não viaja sozinho, o cara tem todo o apoio. É por isso que eu falo que é bom a gente viajar em grupo, você saber os procedimentos que tem, como é que você vai trabalhar com as pessoas, que a pessoa não tem habilidade, outras já não tem, a moda, a pessoa não dá para o problema de mecânica de um jeito, de outro jeito, assim vai. Então, a gente tem que ter uma certa para o conhecimento. isso aí, quem vai dar apoio para quem caiu, enquanto o outro vai levar a galera para o lugar seguro para parar, ele vai voltar, vai ficar tudo beleza, tudo beleza. A função do regulador de velocidade é justamente essa aí, é levar o pessoal para o local seguro, aí o que fizeram comigo? Olha só, me levaram lá, aí mandaram parar, olha, você para naquele lugar, que ali tem um espaço, eu falei, gente, eu não vou parar ali não, não, para lá, não vou parar não, porque eu conheço bem a rodovia. Vou parar mais na frente, daqui a 5 km, porque lá tem um lugar para o pessoal ficar. Ele falou, para ali. Então tá, vou parar lá. O que aconteceu? É um espaço grande, dá o pessoal parar. Era mais ou menos umas 3 horas da tarde, um solzinho, ragozou na cabeça, né? Do outro lado tinha um bar, uma rodovia de movimento alto. O que aconteceu? Aí eu vou ali, também, um carro, um café, e atravessar a piscina, e dizia, e os caras, que eram quase foram superados. Por quê? O capitão de estrada não soube levar a equipe dele para um local seguro, que seria no outro bairro na frente, ia rodar 5 km a mais, porém, estava no local, todo mundo do seu lado direito, e ali eles já paravam, tomavam seu café, tomavam só, que se envolviam nenhum. Não, não precisa atravessar a piscina. Então, tudo isso, o capitão de estrada tem que observar que ele não pode fazer, deixar a equipe dele no local, para ele poder atravessar a piscina, para não poder fazer qualquer coisa. Pode se envolver em acidente. O capitão é que nem um pai, né? A gente não incluiu no WhatsApp. Por isso, eu não gosto de ir na frente, porque eu acho uma responsabilidade de tamanha, porque, por exemplo, toda vez que eu vou na frente, eu fico o tempo todo olhando para trás para saber o que está acontecendo. Entendeu? É frente e trás, frente e trás, frente e trás, frente e trás. Nossa, isso me canta. Mas mesmo sentar na frente, você tem que ficar frente e trás, frente e trás. A gente não fica mais a responsabilidade de ficar na frente, é grande, é grande demais, é grande. Você vê, olha só, quando eu viajo com os pessoal aí, eu paro, de hora que eu paro à noite, assim, o pessoal vai todo mundo tomar cerveja, tomar uísse, para poder comemorar. Eu não. Eu fico lá quieto, vou tomar água, aí começa a tremição, porque relaxando, porque você fica triste demais, a preocupação grande, você, eu me conheço, eu sei andar do meu jeito, mas todas as pessoas não sabem andar do jeito que eu. Entendeu? Então o risco é muito grande para as pessoas. Então eu fico naquela preocupação, será que ele vai conseguir fazer essa coisa aqui, meu Deus do céu? Está chovendo, e está escurecendo, e você está tomando um motor de indirene, você vê que a sua, a sua potência fígida já caiu muito. A sua visão já diminuiu bastante. Será que vai conseguir? Na hora que você parou, parou no hotel, graças a Deus, Ninguém é assinador, bom, graças a Deus, o gente vai tomar seu banho, amanhã nós conversa. Aí você vai ficar mais tranquilo, mas é o tempo todo dia intenso, mais tenso, porque a gente, além de pilotar a moto, a gente é preocupado para pilotar os outros também. Os outros pensam que é brincadeira, você vai lá na frente, não, aquele é o único que vai lá na frente, mas ele só vai tomar na cabeça, verdadeiro. É um único que vai falar. Você tocou no aspecto de pilotagem na chuva. A sinalização permanece a mesma se for de dia e de noite. De noite. Muito bem. Muito boa pergunta. Deixando que eu acho que você é uma coisa. Toda viagem que vocês forem fazer, faça o planejamento para vocês viajar somente durante o dia. A noite não foi feito para a moto. Principalmente se estiver chovendo. Faça o planejamento para você chegar em um ponto no mastadar, cinco e meia, estourando, quinze para seis, que vai escurecer. Parou. Choveu, pessoal. Choveu. Muda a tocada na moto. Mas muda completamente. Por quê? Não se pode usar freio tanto dianteiro como traseiro em cima de faixa de enrolamento. Acho que você sabe disso. Que ela... Você sabe daquela faixa lá e o que você joga em cima dela? Pode vir, não é? Para poder ficar brilhando. Você chega lá e... Frega. Caiu. Tem que andar. Eu costumo fazer isso aí. O pessoal costuma falar que é errado, mas eu acho que é certo para mim. O período da minha moto, a calibragem dela é 46. Quando eu estou com chuva, com garupa, eu baixo ela para 30. Por que ela... Porque ela dura demais, olha. Olha. Ela não tem aderência nenhuma na solta. Não sei se suco dela aqui, que isso aqui é para isso mesmo, né? Mas aí ela é um pouquinho mais baixo. Você vai aderir mais a solta. Eu sentar em cima, ela vai apoiar mais um pouquinho. Mas não vai aumentar... A aqua planagem não aumenta à medida que você deixa mais larga a área de contato? Não. Porque desse jeito aí, a redondinha, ela corta melhor. Não, mas ela é redondinha aqui, é passado você escorregar. A área de contato também. Então não vai discutir comércio. É igual vidro. É a mesma coisa, eu só tenho uma ideia. Olha só, vou dar para vocês uma ideia aqui, para vocês ver, se você não tem razão. Se você pegar um carro, é um carro comum que não tem freio ABS, você enche o pneu dele, coloca lá na frente com 40 libras, porque está duro. Você vai chegar no que é normal e pisa no freio, sem nenhuma coisa. Ele sai escorrendo. Aí você vai e volta, baixa a carreira da ilha para 20, que vai acontecer. Vai achar lá no chão. Vai ver um saco lá e vai segurar mais. Olha, e outra coisa que você tem que ficar ligado é o seguinte, o tipo da moto dele, 400 e poucos quilos. Tá bom? Aí vai mudando. A Big Trail, ela já foi feita para isso. A moto dele já é outro estilo, outro tipo de pneu e um super diferente. É, eu estou falando da minha moto, não é a moto de vocês não. Eu vou andar na terra, tem que esvaziar um pouquinho. A tocada tem que ser um pouco diferenciada. É, algumas coisinhas você vai conduzindo as informações para o tipo de tocada de vocês e o tipo de moto de cada um. A esportiva tem que diminuir também a calibragem. Essa foi a maior experiência que eu tive, voltando de Cuiabá. Voltamos no mesmo dia, foram 17 horas, cansativo. De noite, chuva, muita chuva ali. Entrando perto de Anápolis, chuva. Nem pensar nisso, pessoal. Procure descansar. Não, porque todo mundo concordou, foi, mas foi uma boa experiência. Só que foi perigoso demais. Repetir isso daí, nunca mais. Não vale a pena. A chuva, não vai cair na água mesmo. Porém, ele só vai cair na água se você estiver tocando. Aí choveu, você realmente vai moiar. Mas se está chovendo, você vai sair na chuva, por que você vai sair? Se você está andando de moto, você está passeando. Você não está trabalhando. Então, se tiver trabalho, não tiver coisa. Vai de onda, não vai de carro. Mas, esqueça, esqueça. Lembrando, o senhor, o seguinte, motocicleta é muito vulnerável, é muito vulnerável. E outra coisa, eu estava até vendo o Fábio falar aqui com relação ao freio dianteiro. Você já pensou? Você vai numa chuva qualquer, aí você vai naquela tensão danada, automaticamente, o seu dedo sem querer está indo no freio dianteiro. Qualquer coisinha que acontecer que você precisar usar o freio, gente, é automático. Vocês vão usar o freio dianteiro, sem querer. E vai virar e vai cair. É automático. Então, a gente tem a... A gente olha que não passa certo. Eu vou, com o nozinho na minha moto, vou pensando, gente, eu não posso colocar a mão no freio dianteiro. Eu vou entrar, não uso o freio dianteiro. Eu não vou usar o freio dianteiro. Não posso usar o freio dianteiro. Gente, vou só pensando em andar no freio dianteiro. Porque eu já vi muita gente cair no freio dianteiro. Cai, mas quebra a cara mesmo. Ó, tocou, ela quebra. Aí, já era. Então, choveu, pessoal, procure, pensa, gente, aquele maluco daquele ali, o freio dianteiro. Então, não vou usar o freio dianteiro. O que eu vou fazer? Vou reduzir a marcha, para poder diminuir a veranda de ardeiro. E segurar um pouquinho. E só o freio dianteiro. O freio dianteiro, sai descarregado, vai só dar uma bondada assim, mas eu consigo segurar o que dá o derro. Entendeu? Entendeu, pessoal? Entendeu, queridinho? Para depois, fora da entenda lima. Se grave, uma coisa, o Heleno falou uma coisa agora. É o nível que nós estamos ensinando de pilotagem agora. Quando subir o nível, o nível 2, o nível 3, já é outra história. É outra trocada. E aí você vai precisar dar uma triscadinha. Aí já não sai daqui com os pés em cima da roda. É uma triscadinha às vezes. É esse nível que nós rolamos de fazer assim, é o que está falando realmente. Só que quando elevar os níveis, aí você vai notar assim, caralho, o negócio vai ser diferente. Ah, ah, Fabio, e aí? Eu vou bater de frente. Aí nós vamos começar a ensinar a vocês a fazer um slidezinho, uma saída mais rápida do que essa de quebrar a raça que ele falou. Está aqui, reduziu e de um deita para um lado ou deita para o outro. Aí isso é diferente. Mas você sempre fala assim, você vem com a roda aqui a 60 grão, parabéns, parou usando o freio dianteiro de traseira, ela vai fociar, você solta o freio dianteiro dela, ela volta um pouquinho sem colocar o pé no chão. Aí você sai para a direita ou para a esquerda. Isso é no caso de uma colisão de traseira. Vai, lá atrás do caminhão, porque tem muita gente que vai atrás do caminhão, mesmo no meio do caminhão lá atrás. Não sabe que ali no meio pode ter um cachorro morto, o caminhão passa por cima, já lá no outro. Então, aí se você vem do lado de cá, só quem está te vendo é o cara do caminhão e olha lá. Você está para o lado de cá, o cara do caminhão está te vendo, o cara do caminhão também está te vendo. Você tem uma facilidade. Você vai aqui no meio e vai ser, olha, eu estou bonito. daqui a pouco o cara na frente às vezes vai parar no meio do caminhão pá, o cara na frente e você... Quando você não consegue parar, você chapa na traseira dele. Quando parou, volta um pouquinho, agora para que lado eu vou sair? Vou sair para a minha direita, não vou sair para a esquerda, porque a esquerda pelo menos não vai cair dentro do buraco. Aqui o carro pode me atropelar. Então a gente tem que pensar, inclusive, você vai acompanhando o somal de vocês, vocês vão olhando para que lado você vai cair. Bom, se eu cair ali, acho que vou cair dentro de uma boa grota. Você sai daquele lado. Eu vou cair para a esquerda. Tem um colega nosso que sofreu um acidente. Outro garoto saiu da para a esquerda. Ele ficou aí em 6700. E ele estava ali no SMU e o carro tinha que parar e foi. Aí o que ele fez? Ele segurou até onde ele pode segurar, ficou em pé na moto e quando foi bater, porque ia bater mesmo. E a moto dele tinha aqui na BS. Quando ele viu que ia bater, ele pulou. Aí a moto bateu no carro e ele caiu. Aí, um detalhe. O que ele está falando é muito importante. Os outros, quando nós conversávamos sobre o nível 2, nível 3, aqui a gente orienta e não bate de frente nunca. Bate de lado. Porque ele não tinha para onde ele saiu. De lado. Aí, pô, mas como é que eu estou freando aqui e como é que eu vou fazer de lado? Aí é a hora de eu falar com você. Baixa as duas, joga a moto para o lado. Ela vai fazer, dá o nome de freio catraca. Ela não canta pneu e começa a fazer tac, tac, e não está estragando. A Honda não ensina isso, as concessionárias não ensinam isso. Só que os técnicos lá já ensinam para os camaradas lá. Só que ninguém ensina esse negócio no Detran, em lugar nenhum. Então, nós tivemos que buscar isso porque a gente só anda 140, 160 lá no serviço. Entendeu? Então, aí você vai reduzir, começa a usar, agora, chega em casa, de bobeira, bota no YouTube, moto velocidade, começa a observar as curvas. Quando aquela moto com a letra não está vindo assim, aí ela sai de traseira, você pode parar, aumentar e olhar que a roda dele não está travada. Não é uma manobra evasiva, ou seja, o cavalo de pau que vocês conhecem, que mete o pé no freio traseiro e roda. Não. Você baixa duas, a roda continua rodando, cantando pneu e tu, cara, como está acontecendo isso? Entendeu? É diferente. O nome disso é slide. Por isso que é melhor você fazer isso que aí você nem vai bater. Ela está quando ela aplumou, você... Sacou? E sempre, aí vocês vão lembrar da manobra do Opala. meti para a esquerda e saiu a traseira e tu compensou. É a mesma coisa. Você vai fazer a curva para cá, baixou duas, ela está querendo... Aí você compensa. É igualzinho. Vocês vão começar a ver. No motard, bota lá. Moto... É... Supermoto. Tipo as corridas ali do Guarata. Supermoto. Supermoto. Você já ouviu como é que é? Você bota Supermoto. Aí vocês vão ver cada curva que você vai lá. Eu tenho que aprender isso aí, porque quando eu pintar um babacão na minha frente, aí eu vou ter que usar técnica. Tudo é técnica. E tem que treinar não é para você ficar ah, vou fazer ele para ele que eu vejo. Não, quando você precisar, você sabe fazer. Sacou? Cuidado para você ver esse filme que está para você e você não se empolgar e querer fazer igual. Isso. A outra coisa, muito bem observado. Sempre, sempre, o cara não se machuca no curso, mas quando ele sai, achando que ele sabe de tudo. Sempre. Lá em dois, coletado no curso, lá no serviço lá, aí o cara faz a pista maravilhosamente. Aí ele chega na rua, cai, aí vem todo ralado. Aí é gessado. Aí o que foi? DNA, eu cheio ali. Por quê? Eu fui tentar no... Aí é hora do tom. Acho que não vai dar tempo. Diga aí. Mas vai voltar? Eu acho que já dá para liberar. Mas diga. É mais como um alerta, uma música de estraia. Ali na Rua das Motos, você pega aquela rua de cima da Rua das Motos do Oeste, tem vários quebra-molas no sentido cruzeiro. E eu olhando, né, dos lados, ali naquele parque, aí tinha um quebra-molas e uma perua na minha frente. É uma perua, você está falando de uma cômica ou é uma mulher? Não. Brincadeira, brincadeira. Esses caras vão dar aí. E eu não havia nem... Ninguém tinha visto esse caro. Estava olhando ali, nessa traída. E esse cara parou no quebra-molas. Eu não vi. Eu estava, assim, já, às 70, por aí, naquela rua ali. E eu... Eu freiei. Eu fui freando, freando. Eu vi eu chocando mesmo, né? E ela quebra-mola. Eu falei, vou bater. Aí, não sei, né? A luz divina. Eu freiei o máximo que pude e voei o quebra-mola para a esquerda. Eu voei. Bacana. Consegui, assim, aterrizar, não sei como. É isso aí, bacana. Mas eu me vi chocando mesmo. Por desgraçado. Você vai fazer isso no treinamento, que é aquele exercício que ele falou do caminhão, só que vai ter um T, onde você está com o corredor. Aí, lá, vai ficar eu ou ele. Aí, a gente vai... Você está olhando para a gente. Está freando que o T está chegando. Aí, a gente vai ligar o braço. Aí, você tipo, quebra-pum-lá. Sacou? Aí, da próxima que você fez a pista toda, aí, você vem de novo. Reduz, está chegando o T. A gente, tum-lá. O outro braço, você, tum-lá. Pro outro lado. Mas tudo, antes de você fazer isso, quebrada de asa, tem que começar a fazer as técnicas certinhas. Pessoal, eu quero dar bastante que eu vou ensinar para vocês com relação à frenagem. Saber como frear, saber como parar a moto. Isso é muito importante no meio do motociclista. Então, ele vai... Tem uma técnica até boa de passar para vocês isso aí. Deve ser futuramente levado. Eu tenho uma técnica de como é que você vai parar a moto. O que você vai fazer para você... Na hora que você parou, e agora? Vou tirar o pé, coloco o pé, vou para lá, não vai que lado que eu vou. Tudo isso aí é uma coisa que vai ser explicada depois com detalhes, como é que vocês vão fazer. Temos aí alguma bagagem muito grande com relação de alguns procedimentos de pilotagem defensiva e também pilotagem ofensiva também. O pessoal quiser ir no banheiro, tomar uma aba aí, pessoal. Tem uns quantos minutinhos? Uns cinco, seis. só chega o ombro. Aí, teu corpo vai estar fazendo, tomando conta do centro de gravidade novamente. Entendeu? Então, calma. Não tem que ficar preocupado. Mas só que uma coisa, não tem que pensar que também é um poderoso, chefão. Entendeu? Porque senão vai cair. Por quê? Vamos devagar, subindo gradativamente. Você vai começar... Ou eu vim aqui para fazer um zero. Aí eu falei, ó, o zero tem um exemplo. É um raio enorme. Só que, se você consegue fazer ele grandão, eu quero que você faça ele lá dentro, então. Beleza? Ah, eu consigo. Então, ó, tu consegue grandão assim? Beleza. Então, eu quero que você faça assim. Aí eu vou lá, eu faço fechadinho. Aí você tem que treinar aquilo ali. Sacou? Porque você tem que superar a sua pilotagem, não é a minha. Sacou? Eu não estou ali para dizer que, ah, eu sou bom, Helena é bom. Não, nada a ver. A gente está passando um norte para vocês, onde vocês vão treinar para melhorar a pilotagem. Sacou? Melhorar a técnica de comboio. Bacana? Por isso que toda hora a gente fica assim. Pode perguntar o que interagindo a dúvida de um que está meio acanhado. Pode ser a resposta da pergunta dele aqui, a dúvida de outro. Sacou? Então, é muito bom. interagir. Não fiquem acanhados com nada. É bom levar, repetindo, blusa de manga comprida. Não se tira capacete na pista de jeito nenhum. Sacou? Você parou, eu sei que lá no sol é terrível. Não se anda de moto de jeito nenhum. Nem eu que vou parar para explicar lá. Às vezes meu capacete está lá do outro lado. Aí eu vou lá buscar. Não se entra na pista sem capacete. Disciplina de segurança. Bacana? Todo mundo está entendendo. Vai, beleza. É, outra coisa. Por acaso, quando tiver todo mundo na pista, a minha moto apagou. Você encosta, liga a moto, espera a oportunidade para entrar no obstáculo de novo. Tem colega que eu passando. quando tiver uma pista grande. Não é um exercício. É diferente quando... Porque assim, vai ter um exercício aqui e um igual a todo mundo. Eu vou botar três fazendo aqui, três ali, três ali, três ali, todo mundo fazendo. Aí depois, vamos passar para o oito. Aí, oito. Aí eu vou juntar. Não tinha um seis? Três aqui, três aqui. Juntou o oito. Já tem três aqui, três aqui. Agora são seis dentro do oito. Então, ah, fez, o outro fez, tal. Aí começa a pegar o traçado. Não se preocupe. Para que isso? O nome do nosso curso é pilotagem. É curso de pilotagem urbana. Ou seja, no meio desse trânsito caótico, você vai aprender a lidar com o colega do lado. Quando você pega um corredor, não tem de manhã cedo que está indo trabalhar de moto? Olha assim, é motoboy igual em São Paulo. Uma fila de motoboy. Entendeu? Aí, rapaz, direto. Então, você tem que aprender a lidar, a pilotar com os colegas. e evitar botar o pé no chão. Quem bota menos o pé no chão, o que bota mais? Diga, senhora. Você está falando de fazer o balão pequeno, né? Se eu ajustei, eu comprei um ato. Grande. Eu fiz três. Fazer um balão com uma moto dessas aí, pequeno. Ah, tem que ser bolivado, meu irmão. Ó, eu não vou cobrar de vocês. Tudo que eu cobrar de vocês, eu sou obrigado a fazer. Eu não sou melhor que você. Você só não tem... Eu acho que a gente tem que é esse, galera. A fila é menos pesada. É mais pesada. Essa é muito mais pesada. Ó, e eu vou te falar, a... 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 nosso trabalho lá é de x-trela. É de x-trela. É. E ela, bacana, é o que eu falei do avião. Se eu tiver uma moto do tamanho do avião, aí você não consegue botar o pé no chão, porque ela vai cair. Mas você consegue dominar no freio e embreagem. É isso que eu vou ensinar a vocês. Só que eu nunca vou cobrar de você pra você chegar lá, ó, eu vou lá tirar um... Daí fiz um zerinho desse tamanho, assim, pequenininho. Vai lá e faz. Não é assim. É um grandão e ensina a técnica. Ó, você vai nesse aqui e quando chegar esse aqui tu passa pra aquele e vai em todos. Aí tu aprendeu a técnica. Agora, com o seu conhecimento, o que eu te passei, você vai... Você vai... Você vai... Tá aqui. Vai fazer a curva pra cá. Vai tirar a bunda do meio. O meio da sua bunda tem que tá aqui. Na costura da moto. Beleza? Do banco. E ó, jogou a moto pra dentro. Aí você vai falar assim, vou falar pra você. Ó, olha o que eu te falei. Você vai fazer a curva pra... Vou botar pra cá. Você vai fazer a curva pra lá, você não conseguiu tirar a bunda do banco, aí você vai... Baixe o cotovelo na XT mesmo. Baixe o cotovelo e chega o ombro pra perto, ó. Sentado, chega o ombro pra perto. Aí você deita a moto, você tem gravidade, tá segura. Você tá segura. Você não vai cair. Eu te garanto. Por isso que eu vou fazer primeiro. Aí eu vou fazer, aí tu vai falar, porra, se ele fez, o cara é melhor que eu, porque eu não vou dar. Não, não é assim. Não é mesmo. Se ele fez, eu também faço. Entendeu? O que? Ó, a técnica é uma só. Bacana. Uma moto tá reta aqui. Aí eu vou falar pra você assim, ó. Já sai, aí já sai com a moto assim, como se você tivesse com a moto com defeito, que você vai andar assim. Aí você sai. Aí você vai fazer curva pra lá. Aí você vai ter moto de segurança. Porque você vai notar que você tá em pé. que você tem uma só, mas você tem um mais plástico que eu quero calmo em qualquer um. Por isso que eu tô falando. Você vai fazer ela aberta. Grandão. Aí você vai pegando de segurança e você que vai fechando. Não sou eu não. Você que vai falando. Aí, mas daqui a pouco tu tá fazendo uma espiral e você já tá fazendo só lá dentro. Porque você tem que pegar confiança na sua técnica, não na minha. Sacou? É por isso que eu tô falando. Círculo é grande. Eu vou fazer grande e vou fazer ele pequeno pra hora que você quiser fazer pequeno. Pô, Fábio, eu já dominei o grande. Eu quero fechar mais. Aí eu falei, ó, é assim, ó. Aí você vai e faz. Entendeu? Vai tentando. Nunca eu vou chegar a pedir pra você fazer o que eu faço. Por quê? Pra nenhum de vocês. Por quê? É incoerente aí. É, o cara tem que chegar e é gradativo. Isso aqui chorava comigo na pista. Falei, tu vai cair, né, filha? Mas alguém já caiu? É, seu bolso. Nesse garoto que eu falei que esse cara tá aprendendo, né? É, esse cara, mas ela sabe. Tudo que ela caiu fazendo, ela sabe que ela fez errado. Por exemplo, um tombo dela e é perigoso, ó, vou tentar te dizer o que a gestante tem de perigoso. Não pode ficar que ela tem um sensor que ela apaga. Entende? Então você tem que puxar mais a embreagem pra controlar a aceleração. Aí eu vou te explicar também. Sacou? Se ficar que ela tem um sensor que ela apaga. essa não tem. Não, eu tô com uma delas. Ah, então atrasa que não tem problema. Ó, atualmente de big trail... O problema dela é o peso. Não, atualmente... Se ela declinar, não sei. Tu vai ver, ó. Atualmente de big trail... Eu vou botar um... Eu vou botar um... Vai ser a menos... O negócio aqui. Ó, atualmente de big trail é a que tem a melhor ciclística. Ela ganha da XT, ganha da BMW. O que você faz a XT aí? Não sei. Ó, termos técnicos ele é o mesmo. Eu não saco nada. Não sei nem tocar peninho. Eu botei 10 aqui. Por isso que... A minha moto é a tela e bota sorto. Eu não vendo nada. É de baixo. Sério. Eu boto sorto. Calma aí. Porque ele terminar. Ela tá mandando ele terminar logo. Ela ali. Entrega ou não? Olha, assiste. Fala aí, irmão. Quer perguntar? Só uma pergunta. Essas curvas... A custom, big trail, até mesmo a esportiva, geralmente você desloca um pouco o corpo, né? Mas não citou em nenhum momento uma... Esportiva. Uma... Scooter. Por exemplo. Porque eu já andei no meu pai de umas 150. Aquelas que tem rodinha pequena. Até o nosso colega aqui tem uma grande, né? Que é uma burglar. Como que a... Assim, a ciclística da Scooter, você também desloca um pouco o corpo? Ó, você tem a moto. A Scooter não tem aqueles passos que é a sua. Não tem, né? Não tem. Então, você vai ter mais mobilidade. Dá até pra inventar. Se você quiser ficar assim, ó, com ela, dá pra ficar. É, porque ela não tem aquele espaço. Sacou? O que impede da gente ficar assim. Por quê? Um exemplo. A grosso modo. Se você pegar um patinete a motor, você consegue deitar ele assim e ficar com a acelerada e ele rodando. É a mesma coisa. É muito mais fácil de fazer curva. Sacou? Só que em curva de alta já é um problema. E ela pode de curva de plástico, que eu tô falando. Beleza? O que mais? A calibragem para o curso... Normal. 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 Olha lá, tem um plasticozinho aqui, ó. Bota a calibragem normal. E não tenha medo de cair que eu não vou botar óleo, eu não vou botar brita, não é ali. Você vai andar no chão, né? Tem grande coisa. A gente tá exato, né? É, a gente pode cair. É. Mas, ó, só vai cair se você der o comando, que eu não vou ensinar como cair. Porque, eu vou falar assim, ó, se você deixar, que nem eu falei com esse cara, eu não vou dizer nem a potência, não consigo saber quem é. Aí, aí nem sabe quem é, mas eu não vou falar não. O cara tá aqui. Ele tem uma moto desse tamanho. É acima de mil a moto do cara. Aí o cara tá aqui. Aí ele vai, ele quer fazer, sem acelerar. O que aconteceu? O moto ele apagou, ele caiu. Porque eu não seguro uma moto dessa na perna. Você vai precisar mudar o ângulo, tu não segura. Então, você tem que estar ali, ó, controlando acelerador, embreagem, freio do pé, freio da frente, freio do pé, freio da frente, e vai controlando. Aí, fez a curvinha bacana. Aí, caramba, é diferente. Aí, você vai sentir dificuldade. Qual freio? Ou, qual lado? O lado, tem muita gente. Por exemplo, o meu lado de esquerdo, eu sinto mais dificuldade, porque o freio tá aqui. Não é? Quando você vai fazer pra esquerda, aí, ó, o acelerador tá mole, o freio tá aqui. Aí, você tem que compensar e tá ligado sem que você tenha uma dificuldadezinha. Aí, de tirar o corpo, aí a pedaleira já fica mais difícil você ficar controlando o freio do pé. Então, tem vários detalhezinhos que vocês vão pegar amanhã. vocês vão, cada biotipo vai acertando com a sua moto. Beleza? Bom vai ser quando eu falar assim, agora, vamos fazer a pista devagarzinho com garupa. Aí, você escolhe o seu garupa. Quem tem? A sua esposa, bacana. Aí, o outro fala assim, ó, se tu me derrubar, eu vou me jogar como você estiver na minha garupa. Mas, ó, nada é obrigatório. Quem quiser fazer, porque é muito interessante. A Patrícia, ela fala assim, eu falei, Patrícia, agora vamos piorar. Eu subi na garupa, ela fala, ai meu Deus, eu falei, vixi, eu tô com medo de cair, tu tá aí? Falando o quê? Porra, não é não? Aí, às vezes, ela tá de garupa, aí tem uma curva que eu tenho que fazer um pouco mais acelerada, aí eu, ela, para, para, parece lesão corporal. Para, 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 eu falei, vixi, tu já notou? Que mulher, às vezes, ela perde a noção. Ela não notou, ali, e se eu cair, ela cai também. Ela não notou. Tipo assim, ela, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair, eu vou cair. Eu falei, porra, se tu cair, eu cair também. Cara, ela não consegue, sacou? Então, é brincadeira, mas é, acho que é índico, é índico, é índico, pode parar, tá aí, falar na frente dela. Beleza, galera, vai ter um botãozinho também, sacou? E se der oportunidade, se nós tivermos verba para isso, dependendo da galera, é, uma camiseta da galera. E cada um vai ter um número, sacou? Por quê? Pô, eu sou o 02, por exemplo, lá no curso da gente, eu sou o 04. Aí, eu não sei se nada, eu sou o 04. Aí, eu sou o 04. Aí, beleza. Aí, foi seguindo. Hoje em dia, tem 122, 300 e pouco, e aí, segue a relação, sacou? Diga aí. Você falou de botão. Eu já li muito que botão, é, perigoso em caso de acidente. Você prefere de pão? É. Aí vai ser o pé. Bacana, sem problema, é uma ideia, porque é interessante que eu fico, pú, porque eu uso o durofórdio, ou o supermônio. Além de botar aquele negócio por dentro, eu ainda colo o supermônio no couro, sacou? Aí, beleza. E quando aquele negócio, tu tá assim, cansado com aquele calor, aí tu bota só o colete, aí tu tá num bagaço, é aquele negócio, aí que o foguete tá bem melhor, quem usa capacete aberto. Nossa, meu irmão, é ruim. A outra pergunta, na hora da prática, a gente pode ir de capacete aberto? Claro, vontade. É capacete, tudo sendo de ciclista, pode. Enquanto se for, vai ser, é o negócio que você falou, Eu tenho também. Fazer que faz todo o custo, pra colocar ele pro peito, vai ter que arrumar muito, hein? Não vai ser mal assim não. Ah, e outra coisa, pra colocar esse bota que ele tá falando, que a gente chama, um chama de manicaca, outro chama de bota, outro chama de brevê, tem uma provinha, esses cursos pagos, você vai ter uma meta. Por exemplo, a gente vai fazer a pista, ó, a pista, eu não faço tanto tempo, eu faço tanto tempo, você tem que ir. Você já fez até o tempo mais rápido, foi esse. Então, você tem que superar isso aqui, beleza? E bota você na pista. Sacou? Aí depois a gente merece, não merece. porque não adianta fazer um curso e você não ser presenciado bacana. Então, durante o curso, vocês façam bem devagar pra não ter problema na fala. Agora, você não acha o capacete aberto inseguro, não? Ó, vou te falar, eu concordo, é inseguro, mas eu só acho que o capacete aberto, na minha volta. a primeira coisa que você bate é? Não, não, depende, eu não penso em bater, só disso. Mas sim, eu concordo, concordo, e gênero é legal. Só que, eu treino todo dia, todo dia pra evitar isso, se bater, infelizmente, você. Todo dia antes de sair, eu faço um ciclo, faço outro, eu mesmo, um ciclo, um outro, pra despertar a minha maniabilidade. Aí, é a mesma coisa que eu aconselho a todos. Não tem aquelas faixinhas? Na rua? Não tem ninguém? um ciclo, um ciclo, um ciclo, um ciclo. E pronto, só aqueceu a tua maniabilidade, só acordar teu reflexo, e vai embora, normal, tá bom, num lugar tranquilo, sem fazer paninho, faz um ciclo pro um lado, e um outro pro outro. Quer falar mais alguma coisa? Eu só queria agradecer a vocês aí, na paciência, e o Fábio também, por me dar essa oportunidade, fazer uma pequena palestra, um pouquinho que eu sei, pra vocês, e tentar ajudar em alguma coisa. Ou, eu quero... Fala aí, esse cara, eu vou fazer um elogio pra ele aqui. Esse bicho aqui, ele é um mito, realmente, eu não tô puxando o saco dele. A idade que ele tem, eu tenho 50. Tá magrinho? Ele, ó, é, ó, eu tenho 50, ele tem, 65. 65 anos, ele tá aposentando, agora, da Polícia Rodoviária Federal, ele que formou esses caras tudo, ele sabe muito, e o bom que a gente se dá bem, é porque nós somos brincalhões, e as pessoas que são brincalhões, brincalhões, eles não ficam velhos cedo. Então, no nosso caso, você brinca com a gente, tudo se quiser. Mas eu tô muito velho, cada coisa me emprego. Mas é que a nossa mãe me deu a luz, com esse, com as caras, nossa mãe deu curto-circuito, entendeu? Eu quero me colocar em disposição do senhor Zé, pra qualquer coisa, se precisar de eu poder ajudar, estarei pronto pra fazer alguma coisa, por lá. Inclusive, na área da maniabilidade também, se precisar de eu mostrar alguma coisa, no meio que eu sei, eu posso ajudar. Não, vai fazer lá, meu parceiro, hein? Eu posso ajudar.